A venda do número regimental declara aberta a presente reunião da nossa comissão parlamentar ministra de inquérito. Estamos na nossa 21ª reunião e, havendo número legal, quero registrar que a nossa CPMI foi criada pelo requerimento do Congresso Nacional nº 1 de 2023 para investigar os atos de ação e omissão ocorridos em 8 de janeiro de 2023 na sede dos três poderes da República, em Brasília. A presente reunião destina-se à deliberação de requerimentos e ao depoimento do Sr. General Augusto Heleno Ribeira Pereira, requerimento 839-23, convocado na condição de testemunha. Antes de iniciar a reunião, eu queria pedir silêncio aí atrás e não são os parlamentares que estão falando, os parlamentares estão aqui na frente, em silêncio, peço silêncio a todos aí atrás, por favor. Eu quero fazer um registro. Conforme eu havia dito, colocaríamos hoje em votação o requerimento de convocação do comandante da Força Nacional. Isso é uma questão que não se trata de uma, de uma, vamos dizer assim, de um capricho do presidente, deputado Izalci. É uma questão de justiça. Nós temos no Parlamento, e eu sei que aqui a gente muitas vezes é na adversidade que aprende a ter mais respeito. Eu olho aqui sempre para a minha amiga querida deputada Jandira Feghali. Na maioria das vezes sempre tivemos em lados opostos, mas isso só fortaleceu o respeito que eu tenho por vossa excelência, porque eu sei que apesar de termos ponto de vista de opinião em relação aos temas em concreto, muitas vezes divergente, em relação à prática política, do respeito à democracia, do respeito ao direito das minorias, do funcionamento legítimo do Estado Democrático de Direito, eu sei que nós pensamos igual. E por isso mesmo, eu tenho muito respeito por vossa excelência e por tantos e tantos outros amigos aqui no nosso Parlamento. Eu quero pontuar uma questão em relação à nossa Constituição, que tem muito a ver com essa minha decisão, implacável até, de dar equilíbrio à votação dos requerimentos dessa comissão. A nossa Constituição de 88, ela não é uma Constituição que tem um pragmatismo direcionado a uma posição política clara, não é. Porque a Constituição americana, por exemplo, é uma Constituição que foi construída para moldar um Estado liberal. Aquilo é uma opinião política única. É assim que é a Constituição norte-americana. A nossa Constituição não foi feita assim. A nossa Constituição, senador Magno Malta, foi construída a partir de um consenso. De um consenso lugar, onde não prevaleceu a postura determinante de alguém. Todas as forças políticas que tiveram capacidade de se articular e de participar do processo da nossa Constituinte de 1988, tiveram condição de colocar uma parte, pelo menos, dos seus pensamentos, uma parte das suas ideias. E, portanto, temos uma Constituição que, muitas vezes, do ponto de vista do seu conjunto de ordenações, parece até contraditória. E é mesmo contraditória. É uma Constituição cheia de princípios e de regras, de princípios e de normas. As regras constitucionais, elas são, na nossa Constituição, têm muitos princípios e muitas normas. E vale a pena a gente destacar qual é a diferença de princípios e normas. A norma, ela é um mandamento para o qual uma ação corresponde um dever ser. Ou seja, o que é um exemplo claro de uma norma. Se matar, será condenado de 12 a 30 anos de prisão. Uma norma não aceita contradição. Uma norma não aceita oposição. Ou se prende, que mata alguém, ou não se prende. Portanto, só tem uma norma que diz que, se alguém matar, estará condenado de 12 a 30 anos de prisão. Mas a Constituição brasileira também traz uma série de princípios. Princípios que não correspondem exatamente a uma ordem, mas uma ideia, a um posicionamento que indica a natureza da Constituição. E quais são os princípios? O direito à liberdade, o direito à educação, o direito à justiça social, o direito a uma administração séria, o direito a uma série de princípios que indicam qual é o caminho que essa Constituição vai surgir. O fato de termos feito uma Constituição com essa natureza, daí decorreram vários aspectos. Nós temos uma Constituição muito ambiciosa, muito ambiciosa, que pretendeu com um texto resolver o problema da educação, do emprego, da falta de segurança. Tudo isso está na nossa Constituição. Uma Constituição extremamente detalhista, detalhista, que vai a pontos de minúcias que não está, por exemplo, na Constituição norte-americana. Uma Constituição que, por conta dessas características, sempre foi criticada por ser, talvez, uma Constituição que se transformaria em obsoleta com muita rapidez. Mas isso gerou, na verdade, um processo político diferente no nosso país de 88 para cá. Eu diria que a interpretação constitucional brasileira nesses, de 88 para cá, é como diria meu conterrâneo Raul Seixas, é uma metamorfose ambulante. Os princípios mudam de interpretação. Um princípio se sobrepõe a outro. Em determinado momento, um princípio que valia mais passa a valer menos, um princípio que valia menos passava a valer mais. No início da década de 80, por exemplo, era possível um homem matar uma esposa em defesa da honra, porque o princípio da honra estava acima do direito à vida da esposa. Depois, isso se transformou em algo que não era interpretado dessa forma e hoje, para nós, aqui, no ano de 2023, isso soa algo tão primitivo quanto a vida nas cavernas. Mas outros tantos princípios foram modificados. O fato de termos uma Constituição com tantos princípios nos obriga a uma permanente delegação normativa. Essa delegação faz com que, muitas vezes, o Poder Judiciário seja chamado a dirimir conflitos constitucionais, como essa semana, por exemplo, o Supremo foi chamado para decidir a respeito da questão do marco temporal. Agora, em relação ao aborto também, isso é próprio da natureza detalhista e principiológica da nossa Constituição. Nós temos uma Constituição que tenta ser autoexecutiva, no sentido de que ela coloca no seu texto estabelece até datas, prazos, percentuais orçamentários para que se cumpram direitos e obrigações sociais. É, portanto, uma Constituição que busca nunca a supremacia absoluta de um pensamento. Mas é uma Constituição que o tempo inteiro nos impõe, a nós, classe política, buscar o consenso. Buscar o consenso. Fazer, portanto, sempre a ponderação dos princípios e dos valores para trazer uma decisão que tenha um pouco da participação de cada um. E dentro dessa ideia, o Parlamento é fundamental. E dentro dessa participação do Parlamento, é inadmissível que nós não tenhamos um profundo respeito pelo direito da minoria. Se o Parlamento funciona apenas com a decisão pouco inteligente de impor a vontade da maioria, tudo que eu disse aqui, que é a alma da nossa Constituição, deixa de existir. Portanto, nós temos que ter o respeito pela minoria. O meu partido hoje é um partido que pode se dizer que é da base do governo. Tem os ministros, etc. Mas eu não posso aqui, como presidente da CPMI, funcionar como um deputado que, antes de ser presidente da CPMI, respeita essas valorações principiológicas, eu venho aqui defender um governo. Não posso fazer isso. E é por isso mesmo que o tempo inteiro eu tenho lutado para construir consensos, para permitir que, ainda que de uma maneira proporcional, a gente respeite a participação da minoria. A gente dê à minoria também direito de ser chamado. Olha, se a maioria tem todo o direito, é legítimo de chegar aqui e dizer, olha, teve um golpe no dia 8 de janeiro, uma tentativa de golpe. Também é legítimo da minoria dizer, olha, houve, na verdade, uma tentativa de desmoralizar a maioria, fazendo a facilitação de um vandalismo sobre os três poderes para desqualificar a posição da oposição no Brasil. Claro que eu tenho uma opinião sobre isso. Mas, como presidente, cabe a minha, antes de qualquer coisa, é fazer com que tanto um lado quanto o outro tenham a vez de colocar a sua posição, ter a oportunidade de trazer a sua opinião e a sua ideia a respeito do que pensa. Isso é próprio do parlamento. Esse é o consenso que nós temos a obrigação de fazer. Portanto, eu sei que aqui eu sou muito atacado pela minoria. Eu recebo até muito mais apoio da base governista do que da minoria, principalmente nas redes sociais. Sou muito atacado. Eu penso que sempre de maneira injusta, mas sou muito atacado. Mas, mesmo por isso, eu tenho a obrigação de lutar para preservar o direito da minoria. Eu tenho essa obrigação. E, dentro dessa discussão toda, dentro desse debate da CPMI, nós vivenciamos aqui essa investigação sobre as forças policiais. Foi chamado o Exército. O Exército estava aqui, presente, no dia 8 de janeiro. E foi chamado, veio aqui o comandante do Exército no dia, o general Dutra, e outros tantos, né, a cabo Marcela e tantos outros vieram aqui do Exército. Aqui vieram representantes da Polícia Militar do Distrito Federal, que era outra força policial que estava presente. Ouvimos, as pessoas tiveram a oportunidade de mostrar os vídeos, de confrontar a posição dos comandantes, o que fizeram, o que deixaram de fazer. E também foi colocado, com clareza, às vezes em desfavor de um ou em favor de outro. Faz parte do jogo. Por tudo isso, é que eu julgo que não é razoável, não faz sentido, que a terceira força policial que estava envolvida no dia 8 de janeiro, que é a Força Nacional, simplesmente não venha a SCPI para dar também a sua explicação, como é um desejo da minoria. Não é razoável. Eu não estou me colocando aqui partidariamente, nem politicamente, para o lado da oposição, pelo governo. Não é razoável. Não tem lógica. E daí essa minha insistência. Como eu sei que se formos apenas para a decisão numérica, quantos e quantos requerimentos eu colocar aqui em votação, prevalecerá exclusivamente o número majoritário da maioria. A forma que eu encontrei de fazer essa ponderação de interesse e defesa de ideias dentro da comissão foi justamente só colocar em votação diante de acordo. E consegui isso em duas ocasiões. Chegamos hoje, neste último dia, que eu coloquei como último dia para fazermos a reunião deliberativa, e coloquei apenas o requerimento para votarmos a convocação do comandante da Força Nacional. Já coloquei claramente, entretanto, que se for aprovado, nós aprovaremos outros requerimentos solicitados pela relatora e solicitados pela maioria. Isso está acordado. Entretanto, não há acordo. Quando eu cheguei aqui agora pela manhã, eu tinha falado antes ao telefone com o líder Randolfo Rodrigues, aqui me chamou o deputado Rogério Corrêa, sempre interessado no acordo, para que nós pudéssemos, entretanto, insistir na tentativa de uma conciliação. E me pediram para que, ao invés de colocar hoje em votação este requerimento, que nós deixássemos para fazê-lo na quinta-feira, e até a quinta-feira permanecermos na tentativa de construir um acordo. Para mim, não há nenhum problema. Nenhum problema. Eu sempre propugno pelo acordo, pela conciliação, pelo entendimento. Nós só temos mais esta reunião de hoje, a reunião de quinta-feira, onde já tem um convocado, uma reunião na terça-feira da semana que vem, e mais duas reuniões depois do feriado de 12 de outubro. Portanto, além desta semana, nós temos mais três reuniões. Penso que, dentro desse conjunto de ideias, é fundamental que a gente aprove, melhor, que a gente chame aqui os financiadores, aquelas pessoas apontadas como financiadoras, porque até agora não ouvimos ninguém a respeito disso. Então, essa é uma posição que, para mim, não tem nenhum problema a gente deixar para que na quinta-feira que vem, na quinta-feira próxima, depois de amanhã, nós façamos aí sim a votação desse único requerimento, que seria a da Força Nacional. Se for por acordo, ótimo. Se não for por acordo, a gente coloca para votar, ou até nem coloca para votar, e chama mais três, mais três que já estão convocados, e encerramos os nossos trabalhos. Essa é a minha posição. Veja bem, tem aqui a solicitação de palavra do... Não é para debater. Eu vou dar o seguinte, antes de começar a sessão, como tem aqui, eu sei que se começar a fazer de um e de outro, tem quatro parlamentares aqui que pediram a palavra. A deputada Jandira, o deputado Rogério, o senador Moro e o senador Exalci. Eles pediram primeiro. Eu vou dar três minutos a cada um, e depois eu vou chamar o depoente. O deputado que primeiro pediu foi o senador Exalci. Presidente, primeiro agradeço a aula que a V. Exª deu aqui, eu que não sou advogado, e pude aprender um pouco sobre a Constituição, a Constituinte, quando foi feita. Agora, eu, por ter participado de outras CPMI, CPIs, participei praticamente de todas, eu, sinceramente, não gostaria de encerrar essa CPMI sem ter uma resposta com relação ao Ministério da Justiça. Não tem sentido o ministro Dino receber uma notificação aprovada aqui pela maioria, não foi pela minoria, pela maioria, ele dizer que não poderia encaminhar os documentos porque teria que ter autorização do Supremo. O Supremo autoriza ou manda que ele entregue. Aí ele simplesmente manda duas câmaras e diz que uma empresa terceirizada apagou todas as filmagens. Então, encerrar uma CPMI, quando um senador, ex-governador, juiz e um ministro atual faz esse descaso com o Congresso Nacional, eu sinto assim, não ofendido, porque na prática eu me manifestei todas as vezes que foi possível. Mas eu acho que a gente precisa ter uma resposta com relação a isso para a gente poder resgatar o papel da CPI, que é um instrumento da minoria, que, de fato, a maioria sequestrou nesse período aqui. Eu nunca vi isso com relação a isso. Com relação à senadora, eu já manifestei algumas vezes e também não vi nenhuma manifestação da base de governo com relação ao anexo encaminhado pela relatora ou pela sua assessoria para o general G. Dias. Eu nunca vi na história desse país uma relatora encaminhar para o depoente perguntas e respostas, uma colinha. Eu já vi isso na escola. Quando eu estudei no primário, era muito comum passar a cola para alguém. Mas esse diálogo que foi feito é muito grave e eu não vi essa manifestação. Portanto, para encerrar, eu gostaria muito que a CPI tomasse uma posição com relação aos documentos, às filmagens do Ministério da Justiça, presidente. Senador Izalci, mais uma vez eu quero ressaltar a limitação que a CPI tem. Foi aprovado o requerimento, o ministro da Justiça mandou algumas gravações e disse que as demais foram deletadas. A mim resta aceitar. Eu não posso mandar fazer uma busca e apreensão sobre algo que está dito como inexistente. Portanto, vossas excelências também entraram no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal tem muito mais condição de exigir essas filmagens do que a nossa CPMI, que não tem força policial, não tem nada disso. Agora, eu quero destacar uma coisa. Eu, às vezes, acho que aqui na CPMI se faz muito discurso exigindo-se provas e quando as provas chegam, elas não servem para nada. Vejam bem, no primeiro dia da CPMI, o que mais exigiram dessa presidência foi que nós conseguíssemos trazer os inquéritos policiais que estavam sigilosos sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. Eu me reuni com o ministro, me disseram que o ministro não daria de jeito nenhum, o ministro teve toda a boa vontade, num ato republicano, mandou todos os inquéritos que estavam concluídos, estão aí no cofre. Eu nunca ouvi uma única fala... Todos os inquéritos não. Eu não ouvi até hoje, o que estão aí de 13, tem 9 ou 10 aí. Eu não ouvi até hoje uma palavra, uma palavra de um deputado ou de um senador sobre esses inquéritos enviados por Alexandre de Moraes. Uma. Não ouvi. Mas as filmagens da frente do Ministério da Justiça são fundamentais. Tem mais, não há mais nenhuma dúvida, a própria narrativa do ministro Dino demonstra, ele reconhece que a Força Nacional estava com os batalhões parados na frente do Ministério da Justiça e que ele não mandou agir por conta, segundo ele, da necessidade que havia de uma solicitação do governador do Distrito Federal. Então, eu não sei, francamente, qual é a razão de transformar nesse capos de minútea essa questão dessas filmagens como se elas fossem dar solução para a nossa CPMI. Mas é um direito de Vossa Excelência solicitar, eu só quero dizer que a presidência não pode fazer nada. Com a palavra, deputado Jandira Feghali. Senhor presidente, na verdade eu me inscrevi para fazer um registro, até a sua fala inicial me dar o gancho para isso, porque os embates, eles existem. Os embates políticos, eles devem existir, mas a gente não pode deixar sem resposta, muitas vezes, agressões e mentiras que ocorrem dentro da política. Eu quero apenas registrar, presidente, que eu entrei com denúncia crime na Polícia Federal, porque de quinta-feira para cá, em função de divulgações distorcidas, editadas e parciais dos embates que aqui ocorrem, eu tenho sido ameaçada de morte, ameaçada a minha integridade física, e são vários, inclusive me manda contar as horas que eu ainda tenho para viver. Então, são, não sei porque, não sei qual é o comentário aqui atrás, mas são ameaças... Silêncio aí, por favor. São ameaças de morte, de a minha integridade física, e sempre com as mulheres também se observam as estéticas, mandaram, inclusive, alisar o cabelo. Então, eu penso que esse tipo de manifestação que vai às raias do racismo, à misoginia, à ameaça à minha vida, ou seja, de atentados homicidas e à minha integridade física, merecem uma denúncia para que, não só os que estimularam, mas os que são autores das ameaças, sejam identificados e punidos. Então, a denúncia a crime já foi feita, e eu aguardo, sinceramente, que a Polícia Federal, que, obviamente, deve mobilizar o sofrimento do Ministério Público, dêem resposta a esse tipo de coisa. Obrigada, presidente. Deputado Jandira, a nossa total solidariedade, a V. Exª, como tenho prestado solidariedade a qualquer um que tem sido vítima dessas agressões, seja pessoalmente, seja via redes sociais. É lamentável, realmente, que, no Brasil de hoje, essa questão dessas agressões tenha se tomado um lugar comum. Eu penso que nós nunca devemos deixar de nos indignar, não podemos perder a nossa capacidade de nos indignarmos com absurdos dessa natureza. Portanto, a minha total solidariedade a essas agressões que a senhora vem sofrendo. Obrigada, presidente. Com a palavra, o senador Sérgio Moro. Presidente, um fato novo aqui, divulgado pela Folha de São Paulo, agora pela manhã. Leia aqui o título da matéria. Força Nacional alertou para a violência no 8 de 1, em relatório mantido em sigilo pelo governo. Existência de documento é conhecida desde janeiro, mas diferentes autoridades afirmaram a Folha desconhecer teor. Um relatório de inteligência produzido pela Força Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, em 5 de janeiro, alertou sobre a possibilidade de atos violentos em Brasília contra o resultado das eleições por parte de CACs, caçadores, atiradores e constitucionadores. O documento afirmou que havia preparativos em curso para um atentado contra as instituições do dia 8 de janeiro, inclusive com o uso de armas de fogo e explosivos artesanais. E sugeriu a existência de uma associação extremista, criminosa, com motivações político-ideológicas. E assim segue. Presidente, segue um padrão de obstrução das investigações por parte do governo Lula e pelo Ministério da Justiça. Esse documento nunca foi informado a essa comissão. Foram sonegadas informações reiteradamente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tudo isso gera ainda mais necessário, e aqui endosso as palavras de vossa excelência, para que essa comissão não se acovarde, para que nós não tenhamos medo de ter a verdade de ouvir aqui o diretor da Força Nacional. E se as explicações são convincentes, porque os quatro pelotões da Força Nacional permaneceram inoperantes, vendo o Congresso ser invadido e o Planalto ser invadido, que nós recebamos essas explicações. Mas agora nós temos fatos adicionais. Sempre foi dito, e foi palavra do Lula, que teria havido um apagão de inteligência. E agora nós temos um relatório de inteligência da própria Força Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça. Esse mesmo que tem sonegado informações a essa comissão, informando que o Ministério da Justiça sabia, não só do risco de violência, mas o risco até de atentados com explosivos. E ainda assim o Ministério da Justiça permaneceu inoperante. Então, tomo a liberdade apenas de ressaltar esse fato novo, e pedir aqui aos pares da comissão, acima das questões partidárias, político-partidárias, se essa comissão não se preocupar em apurar o que aconteceu, como é que nós vamos corrigir essas falhas para o futuro? É imprescindível que nós ouçamos os diretores da Força Nacional e o comandante do Batalhão de Pronto-Emprego da Força Nacional no dia 8 de janeiro, sob pena de nós nos acovardarmos. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Rogério Corrêa. Presidente, em relação à solicitação que fiz a Vossa Excelência que pudéssemos, na quinta-feira, debater esse assunto, é pelo seguinte motivo. Mas antes eu queria me solidarizar com a deputada Jandira Feghali, que me mostrou algumas das ameaças que ela sofreu e são ameaças nojentas de embrulhar o estômago. Então, toda solidariedade, viu, Jandira? Mas, presidente, diria em relação à questão da Força Nacional. Esse não é o problema. Tem, inclusive, um requerimento... Presidente, o problema não é a Força Nacional. Tem, inclusive, um requerimento da deputada, da senadora, Soraya, que faz, também, uma convocação de membro da Força Nacional, que era, inclusive, um interino, no dia 8 de janeiro. Já existe esse requerimento. Nós estamos dispostos a conversar sobre a Força Nacional e não tem problema algum. O próprio STF já disse que o ministro Dino não poderia utilizar da Força Nacional se não houvesse o aval e a solicitação do governador de Brasília, que não o fez. Então, esse é um debate que nós não temos problema em fazer. O problema está nos outros requerimentos. E eu espero, senador Moro, que essa CPMI não se acovarde e verifique quem foram os financiadores do golpe. Até hoje, presidente, você não colocou em votação os RIFs e a quebra de sigilo de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Para nós é essencial, para que essa CPMI não se acovarde e ela faça a verificação daquilo que entrou nas contas, ou não, mas que ela faça a verificação de Jair e Michele Bolsonaro. Nós temos ainda, presidente, além dos RIFs, dois outros requerimentos. Felipe Martins, que é aquele supremacista branco, que foi, inclusive, agora já penalizado e julgado por racismo, que fez gesto supremacista aqui, que entregou, segundo Mauro Cid, uma minuta de golpe para que os generais, a pedido de Bolsonaro, fizessem a intervenção golpista. E também o almirante Garnier, que teria aceitado e estaria com as tropas colocadas. Esses três requerimentos para nós são fundamentais. E, pelo que eu sei, a oposição não concordou. Então, V. Exª, poderia, na quinta-feira, se é assim que vocês querem agir por acordo, também levar em consideração esses três requerimentos nossos. Os RIFs de Bolsonaro e Michele, a convocação de Felipe Martins e a convocação do almirante Garnier. Para nós, a essência é saber quem articulou o processo de golpe. Como V. Exª falou da Constituição, quem é que quis acabar com a Constituição de 88, que fez uma previsão de golpe, e nós vamos ouvir agora o general Heleno, que estava neste processo. Este é o pessoal que nós achamos fundamental ser aqui nessa CPM verificado. Nós não podemos, de forma nenhuma, permitir que cortinas de fumaça substituam a análise profunda, nós de quem tentou o golpe, presidente. Isso é que é o fundamental. Então, peço a senhora que coloque todos os requerimentos, não apenas um. Muito obrigado, deputado. A bola não está comigo. Eu já coloquei claramente que a bola não está comigo. Na hora que fizermos um acordo para aprovar um requerimento, nós poderíamos seguir com o restante das outras votações. Não será problema. Eu peço que o senhor... O senhor... O general depoente Augusto Heleno Ribeiro Pereira seja conduzido à mesa. Aplausos. 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 Fico envergonhada, presidente, sinceramente. Envergonhada, presidente, sinceramente. Vamos lá. Vamos, 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 vamos passar aqui para a nossa oitiva. General Heleno, seja bem-vindo a CPI, CPMI. Nós temos aqui uma... Uma... Um procedimento... Temos aqui um procedimento que funciona da seguinte forma. O senhor terá a palavra pelo tempo de 15 minutos para fazer as colocações que julgar pertinentes. Em seguida, a palavra será passada à senhora relatora, que não tem um tempo específico, poderá falar pelo tempo que assim desejar. Em seguida, a palavra será passada pela ordem de inscrição aos parlamentares, que tem 10 minutos cada um. O parlamentar que fizer algum questionamento ao senhor, a sua resposta contará no tempo do parlamentar. Portanto, quando ele estiver satisfeito, ele pode dizer que está satisfeito e retoma a palavra. E ao final da fala de todos, o senhor terá mais 5 minutos para, em querendo, fazer as suas considerações finais. Eu informo que, em função da decisão do excelentíssimo senhor Cristiano Zanino, habeas corpus 233-049 do Distrito Federal, de 25 de dezembro de 2023, determinou que o paciente, na condição de testemunha, tem o dever legal de manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, ficando-lhe assegurado, por outro lado, o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação. Dois, a assistência de advogados durante oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo presidente da CPMI. Eu vou fazer aqui a leitura do termo de compromisso. Vossa Excelência promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha sobre a palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Final, dizer a verdade do que souberem ou lhes for perguntado? Prometo. Assuma-se com o compromisso. A partir desse momento, Vossa Excelência está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Nessa oportunidade, esclareço que o artigo 4º, inciso 2º da Lei nº 1579, de 1952, estabelece que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, constitui crime punível com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Eu passo a palavra à Vossa Excelência pelo tempo de 15 minutos. Excelentíssimo senhor deputado federal, Arthur Maia, presidente desta Comissão Parlamentar mista de inquérito. Excelentíssima senhora senadora Elisiane Gama, digníssima relatora. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores senadores, excelentíssimos senhores deputados. Senhoras e senhores aqui presentes, telespectadores, inicialmente agradeço do fundo do coração as orientações que tenho recebido dos brilhantes advogados, doutor Matheus Milanês, doutor Eduardo Baldo, da Tenente Coronel Gilvani, expoente da Advocacia Militar, do Coronel Hamilton, oficial da Arma de Artilharia, excelente comunicador social e da minha filha, Renata Pinheiro, conhecida advogada trabalhista e que penso que é a mais capaz de me dizer o que eu não gostaria de ouvir. Compareço a esta Comissão Parlamentar mista de inquérito como testemunha para manifestar-me sobre fatos e acontecimentos relacionados ao objeto desta Comissão. Sou o general de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, com serviços prestados ao país durante 45 anos. Ao longo da carreira, fiz os cursos de paraquedismo, guerra na selva, educação física e mestre saldo. Fui instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, ajudante de ordens do ministro do Exército, aluno da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, chefe da Sessão de Planejamento e Operações da Brigada de Infantaria Paraquedista, assistente secretário do ministro do Exército, integrante do Gabinete Militar da Presidência da República, comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Cumpri ao longo da carreira três missões no exterior. Assessor de Educação Física na Missão Militar Brasileira de Instrução no Paraguai, adido do Exército junto às Embaixadas do Brasil na França e na Bélgica. E como general de divisão, fui o primeiro comandante da Missão de Paz da ONU no Haiti, onde tive a honra de comandar contingentes de 13 países diferentes. Como oficial general, comandei a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, o Centro de Comunicação Social do Exército, chefiei o gabinete do comandante do Exército, fui comandante militar da Amazônia e chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia. Ao deixar o serviço ativo, exerci o cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional por quatro anos. Assinalo que o GSI completou mais de 85 anos de existência e tem em seus quadros cerca de mil servidores, um mil servidores, das mais diferentes origens. Apenas cerca de 2% a 3% deles ocupam cargos de DAS-4 e DAS-5 e podem ser escolhidos pelo ministro-chefe do GSI. Quanto aos demais, são militares ou servidores civis da administração pública indicados pelos respectivos órgãos por suas qualidades técnicas e competência. Quanto aos demais, já expliquei, são militares e servidores civis da administração pública. Isso é muito importante que fique claro. Outro ponto que queria deixar bem claro, por uma questão ética e profissional, eu jamais me vali de reuniões ou palestras ou conversas para tratar de assuntos eleitorais ou político-partidários com meus subordinados no GSI. Não havia clima para isso e o único ser político do GSI era eu mesmo. Os demais eram servidores do Estado brasileiro. No dia 31 de dezembro de 2022, à meia-noite, deixei de ser ministro de Estado e não fiz mais contato com servidores do GSI ou da Presidência da República. A minha convocação na presente data a esta CPMI na qualidade de testemunha, conforme o requerimento número 839 de 2023, formulado pela excelentíssima senhora relatora senadora Elisiane Gama, diz respeito ao, entre aspas, atos ocorridos no Brasil durante o dia 30 de outubro de 2022 e aos atos ocorridos em Brasília nos dias 12 e 24 de dezembro de 2022 e no dia 8 de janeiro de 2023. Nessa exposição inicial, gostaria de esclarecer que, em relação aos atos ocorridos no Brasil durante o dia 30 de outubro de 2022, data do segundo turno das eleições presidenciais, o GSI não tinha nenhuma missão, além da proteção do presidente e do vice-presidente da República e de suas respectivas residências, e não foi acionado para qualquer missão extraordinária. Quanto ao dia 12 de dezembro de 2022, em que houve manifestações na área central de Brasília, provavelmente geradas pela prisão do cacique José Acácio Sererê Chavante, esta prisão foi articulada pela Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. E o GSI nem foi informado, nem participou das ações. As manifestações de protesto se deram na área central de Brasília, fora da área da atribuição do GSI. Eu soube delas pela televisão, sentado na minha casa, desconhecia totalmente qualquer articulação prévia. Quanto ao dia 24 de dezembro de 2022, em que foi identificada uma tentativa de um possível atentado nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília, Igualmente, tratou-se de um incidente isolado que não contou com a minha participação oficial ou velada de forma pessoal ou não contou com a participação de qualquer dos meus subordinados. Já esclareci que, a partir da meia-noite do dia 31 de dezembro de 2022, véspera da posse do atual presidente, deixei de ser ministro de Estado. Daí em diante, não fiz mais qualquer contato com os servidores do GSI ou da Presidência da República. Portanto, não tenho condição de prestar esclarecimentos sobre os atos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2022. Uma matéria em uma revista foi publicada com o título Exclusivo, o papel do general Augusto Heleno na tentativa de golpe em 8 de janeiro. A citada matéria não mereceu a menor atenção da própria mídia por não ter qualquer sintoma de credibilidade. A reportagem se baseia em ilações de várias fontes, algumas não identificadas, com um suposto servidor da Presidência da República, que até hoje não se sabe quem é, é apócrifo, e as acusações feitas a mim são inverídicas, infundadas e extemporâneas. Estou à disposição de vossas excelências para responder dentro do possível as perguntas. Queria tratar, antes de encerrar meu pronunciamento, sobre a transição. Diferentemente do que afirmou o ex-ministro do GSI, houve sim a transição, e foi muito bem realizada, por meio do secretário executivo e do secretário executivo adjunto, dois oficiais generais da melhor qualidade, e foram feitas três palestras para o ministro, que ainda não estava em exercício, uma delas acompanhada também pelo ministro Aloysio Mercadantes. Nessas oportunidades, as portas do GSI foram abertas, com total transparência, e o então ministro do GSI teve a liberdade de conversar com quem quisesse, de estabelecer quem ele queria manter no GSI, quem ele queria trocar, teve a absoluta liberdade de fazer todas as trocas que julgasse necessárias. Informamos com total transparência as competências, a estrutura, as principais atividades em andamento e planejadas, e principalmente com riqueza de detalhes, as características dos cerca de 80 cargos de confiança, que estariam à disposição do novo ministro, para planejar e realizar as substituições que julgasse necessárias. Nenhuma informação foi negada à nova gestão do GSI, e nada, absolutamente nada, ficou sob o tapete. Eu tenho o sumário e conteúdo das palestras que foram proferidas para o então ministro do GSI. O objetivo não poderia ser diferente, pelo vínculo emocional e de respeito que temos com uma instituição que já completou 85 anos, foi facilitar as primeiras ações, principalmente no gabinete do ministro e assessorias especiais. Não se sustenta ainda a declaração do ex-ministro do GSI, no sentido de que não houve a transição de ministro para ministro, pois ele foi um dos últimos a ser indicado pelo gabinete de transição como representante do grupo de trabalho afeto ao GSI. A sua confirmação como ministro só se tornou pública no final de dezembro, oportunidade em que as palestras já tinham ocorrido. Portanto, independentemente da ligação telefônica em que coloquei o GSI à sua disposição, foi correta a minha designação do general Penteado e do general Feitosa. General Penteado, meu secretário executivo. General Feitosa, o secretário executivo do general Penteado. Era o responsável principal pela Secretaria de Segurança do presidente da República. Intencionalmente ou não, suas visitas foram tratadas sem restrições e durante a transição por mim autorizadas as instalações do GSI quando ele desejasse, principalmente a Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial. Tenho plena consciência de que ele recebeu todos os dados acompanhados da devida atenção e fidalguia para, a partir de 1º de janeiro de 2023, começar o seu trabalho nas melhores condições possíveis. Registro que, na alta administração do GSI, permaneceram como facilitadores e memória institucional. Há convite do meu substituto. Reitero, há convite do meu substituto. Apenas os secretários executivo, o adjunto e quatro secretários. Oficiais generais da ativa, das diferentes forças, também passíveis de exoneração a seu juízo, a partir de 1º de janeiro de 2023. No GSI, permaneceu o DNA bolsonarista do general Heleno. Essa foi uma frase infeliz, pronunciada, eu nem sei por quem, em algum jornal que publicou. Não ficou DNA bolsonarista do general Heleno porque eu jamais tratei de política com os meus servidores. Tem aqui alguém que pode testemunhar isso. O deputado, o delegado federal, o doutor Ramagem, foi diretor da ABIN durante algum tempo. Dois anos, né, Ramagem? Três anos. E ele pode testemunhar que eu jamais fui a ABIN conversar sobre política ou sobre assuntos que fossem de interesse de políticos ou de alguém que pudesse utilizar a estrutura da ABIN em seu próprio proveito. Você confirma isso, Ramagem? Então, essa história que o meu DA é bolsonarista, isso aí não me atinge. Sobre a tentativa de invasão à sede da Polícia Federal e o vandalismo no centro de Brasília, Quero acrescentar que eu não tinha conhecimento prévio da prisão pela Polícia Federal, do cacique Acácio Serena, que foi realizada por solicitação da Procuradoria-Geral da República e determinada pelo STF. Tinha, sim, ciência das suas manifestações em Brasília contra o resultado da eleição realizada. Planejamentos e ações executadas pela Polícia Federal são conduzidos de forma sigilosa e não eram e não são repassados ao GSI. Tomei ciência da tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e dos atos de vandalismo no centro de Brasília por meio da TV que estava assistindo em minha residência, após minha jornada diária de trabalho. Nem eu, e muito menos o GSI, fomos mentores ou participamos desses atos lamentáveis. General, o tempo dos senhores, 15 minutos, já transcorreram, mas não tem problema, olha só. É porque eu imaginei também que o senhor não estava prestando atenção, porque tem um cronômetro ali, mas eu vou dar mais cinco minutos para o senhor concluir aí a sua fala. Está certo. O senhor pode se orientar por aquele cronômetro que tem lá no fundo da sala, está bom? Ali na parede? Pô, espera aí. Ali está marcando. Ah, está, é até grande, está aparecendo o resultado de São Paulo e Flamengo. Por isso que eu não prestei atenção. Eu vou fazer uma consideração também sobre o acampamento do Quartel General do Exército. Os acampamentos em frente ao Quartel General do Exército e de outras organizações militares dos Estados da Federação estavam sendo acompanhados pelo Ministério da Defesa, por meio dos comandos do Exército, Marinha e Força Aérea. Esse acompanhamento e ações decorrentes, obviamente, não eram de responsabilidade do GSI. Também declaro e assino embaixo, jamais estive no acampamento que foi realizado em frente ao que a gente chama de Forte Apache. Eu nunca fui ao acampamento, não por falta de tempo, mas por falta de condições de participar do que realizavam no acampamento, que, pelo que se sabia, eram atividades extremamente pacíficas, ordeiras. E eu nunca considerei o acampamento algo que interessasse a segurança institucional. Sempre achei que era uma manifestação política, pacífica e que não poderia ser tratada dessa maneira. E silêncio, por favor. Sobre a declaração do atual ministro do GSI, que eu arranhei a institucionalidade do GSI, politizando o gabinete, eu lamento que tenha partido do atual, que é meu amigo particular, um brilhante oficial. Ele já tinha trabalhado no GSI antes e falou essa bobagem no dia que chegou no GSI. Eu garanto, tenho certeza absoluta, que ele hoje está arrependido do que falou, que o GSI não tem nenhum traço político. Vários dos senhores parlamentares já foram ao GSI para tratar de algum assunto e garanto que jamais perceberam qualquer sinal de politização do GSI. O GSI é uma instituição de Estado. Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Relatora, Srs. Parlamentares, desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana. Muito obrigado por terem permitido a minha presença aqui para esclarecer as dúvidas que aparecerem. Muito obrigado, General. Boa palavra à relatora, senadora Elisiane Gama. Sr. Presidente, senhoras parlamentares, senhoras senadoras e senadores, deputadas e deputados. Sr. General Augusto Heleno, quero cumprimentar o senhor, cumprimentar a sua defesa. Iniciar, General, perguntando, nós recebemos aqui nesta comissão, lá atrás, um relatório da Polícia Federal que apontou várias conversas feitas entre o então ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, Mauro Cid, com vários outros militares e mensagens totalmente com cúnio golpista, inclusive até pressionando o comandante do Exército, o então comandante do Exército, Freire Gomes, a tomar medidas referentes a uma intervenção militar. Em algum momento o senhor teve conhecimento desse tipo de pressão? Não. Em nenhum momento chegou o seu conhecimento. Veja, nós temos, por exemplo, nessas várias conversas, eu vou ler aqui algumas, por exemplo, onde o Ailton Barros, ele diz ao Mauro Cid, é o seguinte, entre hoje e amanhã, sexta-feira, é o seguinte, entre hoje e amanhã, sexta-feira, tem que continuar pressionando o Freire Gomes, então o ministro do Exército, para que ele faça o que tem que fazer. Até amanhã à tarde, ele aderindo, bem, ele faça um pronunciamento, então, se posicionando dessa maneira para a defesa do povo brasileiro. E se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro, para levantar a moral da tropa, que você viu, né? Eu não preciso falar, está abalado em todo o Brasil. Aí ele continua, pô, não é difícil. O outro lado tem a caneta, nós temos a caneta e a força, braço forte e mão amiga. Qual é o problema, entendeu? Quem está jogando fora das quatro linhas? Somos nós? Não somos nós. Então, nós vamos ficar dentro das quatro linhas, a tal ponto ou linha? Mas agora, nós estamos o quê? Fadados a nem lançar. Vamos dar de passagem perdida? Aí ele continua, nos decréscitos, nas portarias que tiverem, que serão assinadas, tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia para prender o Alexandre de Moraes Domingo, na casa dele. Eu estou lendo apenas uma mensagem, que é do seu Ailton Barros, mas, na verdade, tem várias outras mensagens nessa troca com o Mauro Cid, onde eles claramente apontam uma tentativa de influenciar os militares das Forças Armadas em relação à implantação de um golpe. Nem conversas, nem debates internos, nem rodas. Por mais que o senhor não tenha participado, o senhor não ouviu em nenhum momento esse tipo de conversa, general? Não, aconteceu aí nos últimos meses uma supervalorização de papel de auxiliares cujo limite de atuação era muito estreito e eles trocavam mensagens que não significavam absolutamente nada para o contexto dos chefes militares. Isso aí é bobagem achar que uma conversa do ex-sargento Ailton com o tenente coronel Mauro Cid vai arrastar uma multidão de generais para dar um copo. Isso aí é um claro desconhecimento de como funciona a hierarquia nas Forças Armadas. Não é assim. Eu, por exemplo, era ministro de SI. A partir do momento que o presidente da República declarou com todas as letras que ia atuar dentro das quatro linhas, se eu tivesse lá no recôncavo da minha alma o desejo de participar de um golpe, eu já teria tirado o meu time. Bom, o presidente já declarou que quer agir dentro das quatro linhas. Está encerrado o assunto. General, o senhor faz referência ao Ailton. Veja, o Ailton, ele, de fato, não estava num alto escalão, digamos assim, mas ele era uma pessoa estratégica. Ele era uma pessoa que se equivalia, por exemplo, ao chefe de gabinete da Casa Civil. Quer dizer, ele tinha uma posição estratégica mais para além do Ailton. Nós temos também aqui a conversa do Mauro Cid com o Lauande. E na conversa do Mauro Cid com o Lauande, o Cid diz o seguinte para ele. E mais uma vez eu pergunto aqui ao senhor. Ele diz o seguinte, general Heleno esteve aqui. Aí o Lauande então comemora. Cumpriu o que falou que faria. E nessa referência, eu fiz um levantamento dessa informação e, de fato, o senhor participou de uma reunião. Me explique o que aconteceu. O que ele quis dizer? Cumpriu o que falou que faria. Eu queria que a senhora primeiro me explicasse qual foi essa reunião. Pois é. Esses boatos são soltos assim a granel e viram verdade. Que reunião é essa? General, no dia em que o Lauande faz referência ao Mauro Cid, no dia em que o Lauande faz a citação e o Mauro Cid afirma para o Lauande de que o senhor esteve aqui, o senhor esteve nesse dia reunido com o presidente da república. Isso não é conversa jogada ao vento. Eu me reunia todo dia. Eu todo dia recebi o presidente dele. Era a minha missão receber. Então me responda apenas isso. Nesta reunião específica, quando o general, quando o Mauro Cid responde para o Lauande, ele esteve aqui, o Lauande diz, cumpriu o que falou que faria. Eu pergunto ao senhor, o senhor em algum momento sentou com o Lauande ou teve conversa com a presença do Lauande, onde o senhor afirma que estaria reunido com o então presidente Bolsonaro e que trataria naquele momento acerca de algum ato de intervenção. Apenas me responda se o senhor esteve ou nessa reunião. Para a vossa excelência... Para a vossa excelência, ter uma ideia do nível, vou chamar de fofoca. Eu não conheço, se eu encontrar o coronel Lauande, sei que é um brilhante oficial, muito bem classificado nos cursos que fez, conheço de nome, mas se eu encontrar no conjunto nacional o coronel Lauande, eu não sei quem é ele. Que reunião é essa? Vou fazer reunião porque eu não conheço. Não conheço o coronel Lauande. Não, a reunião que ele faz de referência o senhor não esteve com ele. O senhor esteve com o então presidente Bolsonaro, datada do dia 21 de dezembro de 2022. E consta na agenda oficial do presidente, inclusive, essa reunião com a sua presença. Todos os dias não, general. O senhor não estava todos os dias com o presidente Bolsonaro. Todos os dias que ele estava em Brasília. O senhor fazia então reunião fora da agenda. Porque na agenda inteira do então presidente Bolsonaro, do mês de novembro e do mês de dezembro, eu fiz um levantamento preciso. Quem estava todo dia com o ex-presidente Bolsonaro era o Renato de Lima, França, que era subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Aí ele estava. O senhor estava em algumas reuniões pontuais, dentre elas essa do dia 21 de dezembro, na qual o Mauro Cid faz referência ao Lauande. Então o senhor pode tentar minimizar o fato. Agora existe uma realidade. Não é apenas uma troca de mensagem. Vossa Excelência, se está equivocada, eu tinha a missão institucional de receber o presidente da República todos os dias, lá embaixo. Subia com ele. Receber o presidente da República é algo. É lógico que isso não constava da agenda. Era uma atividade diária minha. A reunião que consta com a sua presença, dentre outras, foi do dia 21 de dezembro, exatamente no mesmo dia, aonde o Mauro Cid faz a troca de mensagens com o Lauande. Receber, subir com o presidente, fazer as honras é uma coisa. Sentar e fazer uma reunião planejada na qual ele se refere e bate com a agenda que a gente levantou é outra. General, há uma diferença básica aí. Básica não. Há uma diferença significativa quando se trata do teor e do tipo de reunião, de fato, na qual o Mauro Cid se refere na conversa com o Lauande. Qual foi o teor dessa reunião? Eu queria que o senhor me explicasse. Eu não sei, porque não foi. Porque a reunião é do dia 21 de dezembro de 2022. Sim, mas a senhora acha que eu tenho na cabeça... O senhor deveria ter, porque pela informação que está, entre o Lauande... Senhor presidente. O que é isso? Pessoal, peraí, peraí, peraí. Olha só, gente. Senhor presidente. Olha, peraí, peraí. A relatora está com a palavra. A gente sabe que esse tipo de manifestação só faz atrapalhar a reunião e não ajuda em nada. Eu já admiti os aplausos, não tem problema. Agora, eu vou pedir para que a gente ouça com atenção cada um dos oradores. Todos estão inscritos. Não haverá dificuldade para que ninguém se manifeste. E eu peço que todos se mantenham em silêncio para que o depoimento possa transcorrer na mais tranquila harmonia. Por favor, relatora. Vou mais uma vez relatar aqui o que ocorreu. No relatório da Polícia Federal, foi constatada, e está de posse desta comissão, uma conversa que se deu entre o senhor Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, e o coronel Lauande. O coronel Lauande fala com o Mauro Cid, e o Mauro Cid responde, General Heleno esteve aqui. O Lauande, então, comemora, cumpriu o que falou, o que faria. Buscamos no levantamento de agendas do presidente da República, e constava lá uma reunião, onde estava presente, inclusive, o general Heleno, com várias outras representações, inclusive todos da área de segurança pública, junto com a área jurídica, dentre eles aí, o senhor Renato de Lima, França. Lembrando que, em todo o levantamento de agendas do mês de novembro e do mês de dezembro, nós temos esta reunião, onde constava de forma oficial, está aqui, a agenda está aqui na minha mão, onde constava de forma oficial a presença do general Heleno, ou seja, estava nessa reunião o Augusto Heleno, ministro-chefe de Gabinete de Segurança Institucional. Nesse mesmo dia, o presidente também recebe o Ciro Nogueira, recebe também o Renato de Lima, França, subchefe para assuntos jurídicos, e recebe, dentre outros, aqui, o ministro Nogueira, que é o ministro-chefe da Defesa. Esta é a agenda do dia 21. Se o senhor não se recorda, ou se o senhor não quer falar o que ocorreu no dia 21, tudo bem, mas que houve essa reunião e houve um planejamento, houve. E quem diz isso são os registros da presidência da República. General, na delação premiada, onde o senhor Mauro Cid, na verdade, hoje faz com a Polícia Federal... Presidente, vossa excelência tem acesso à delação premiada ou à relatora? Porque não é só para conhecimento. Senador Exalci, eu vou pedir que vossa excelência... Eu não vou aceitar esse tipo de intervenção, eu nem finalizei, eu acho que eu aceito a pergunta, senador. A mesa é capaz de conduzir, senador Exalci, a senadora Elisiane Gama está fazendo a inquirição e ela tem toda a liberdade para perguntar aquilo que ela desejar. O senhor é o próximo inscrito. O senhor terá, da mesma forma, eu assegurarei a vossa excelência, este mesmo direito de falar o que o senhor desejar. Mas, por enquanto, a palavra está com a relatora e vamos manter a ordem aqui no nosso trabalho. Por favor, relatora. Obrigada, presidente. General Heleno, o senhor Mauro Cid, que já esteve, inclusive, aqui nesta comissão, ele fechou uma delação premiada com a Polícia Federal e, nessa delação premiada, nós ainda não tivemos o acesso ao compartilhamento porque ainda está em fase de diligências, inclusive, havendo para que isso possa ocorrer, a necessidade da aprovação de um requerimento. Mas, na verdade, foi colocado de uma forma muito ampla pela imprensa, de uma forma geral, uma informação de que ele teria falado, nessa delação premiada, da existência de uma reunião, precisamente no dia 24 de novembro de 2022, no Palácio do Planalto, onde, dentre outras pessoas, teriam participado aí os chefes dos comandos das Forças Armadas, precisamente o chefe da Aeronáutica, Brigadeiro Batista, o Almirante Garnier, que é o chefe da Marinha e também o chefe do Exército, naquele momento, que é o Freire Gomes. Seriam os três que teriam participado com a presença dele próprio, do Mauro Cid e de outras representações. O senhor teve conhecimento desta reunião? Não, e eu quero esclarecer que o Tenente-Coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do Presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Isso é fantasia. A mesma coisa é essa delação premiada ou não premiada do Mauro Cid. Estão apresentando trechos dessa delação e me estranha muito porque a delação está ainda sigilosa. Ninguém sabe o que o Cid falou. Relatora, eu posso fazer uma questão de ordem para ajudar a senhora? Não, não, não. Permito não. Espere seu tempo. Mas já tem advogado de defesa. General, então só para reafirmar, o senhor não teve conhecimento de que teve esta reunião no dia 24 de novembro? Não. Portanto, naturalmente, também não teria participado, não é isso? Quando o senhor faz referência, por exemplo, ao Mauro Cid, de que ele não participaria, o senhor disse que ele não participa no sentido de deliberações e de tomada de medidas ou sequer participava presencialmente das reuniões? Ou seja, ele não estava no espaço físico da reunião? Não, normalmente o ajudante de ordens, ele cumpre ordens do presidente, por isso se chama ajudante de ordens, ele cumpre ordens do presidente da república. São missões que o presidente da república atribui ao ajudante de ordens nas mais diferentes naturezas, então... Perfeito. E faço essa pergunta, general, porque o senhor Walter Delgatti, quando esteve aqui, fez referência, por exemplo, a uma reunião na Alvorada e lá também ele faz a citação da presença do Mauro Cid. Ou seja, me parece de uma forma muito clara que por mais que não deliberasse e tomasse medidas, mas como o senhor coloca muito bem, ele estava presencialmente para ouvir e seguir as ordens que fossem determinadas a partir, de fato, daquelas reuniões. Quer dizer, é uma presença constante em várias reuniões, mas não necessariamente tomando decisões. Ainda sobre a reunião, essa possível reunião que teria ocorrido no dia 24, até a gente fez uma convocação do senhor Mauro Cid, uma reconvocação para que ele venha aos trabalhos desta comissão. Nós temos um princípio legal de que há, por exemplo, impedimento de compartilhar dados que estão em diligência, que é o caso específico aí da súmula 14, que poderia inviabilizar, inclusive, talvez, a exposição dele de algumas informações. Esperamos que até o final dos trabalhos desta comissão, deputada Célia Chacriabar, que nos dá a honra de participar desta sessão, nós possamos, na verdade, ter a denúncia do Ministério Público para ter, de fato, acesso a essas informações, porque pelo teor, na verdade, que está sendo colocado pela imprensa, é um teor absolutamente grave, aonde o presidente Bolsonaro teria, na verdade, apresentado uma minuta de uma GLO e uma minuta claramente golpista, com a presença, inclusive, do senhor Felipe Martins. Uma zoada muito grande aqui, peço que realmente a gente possa fazer silêncio. E aonde, neste momento, o então comandante, por exemplo, especificamente das Forças Armadas, o general Freire Gomes, teria afirmado de que se isso viesse a ocorrer, ele seria obrigado a prendê-lo. Ou seja, é uma notícia muito grave, que, no meu entendimento, esta comissão, de fato, deve aprofundar esta investigação. Senhor general Heleno, o senhor fez declarações afirmando que o Exército sempre se pautou pela legalidade e pelos princípios democráticos. A sua defesa em relação ao Exército brasileiro, ela é muito clara, não é? E até de forma implacável. Isso demonstra de forma até muito constatada de que, em sendo real essa reunião que ocorreu no dia 24, o general Freire Gomes estaria simplesmente cumprindo, na verdade, o seu papel e impedindo aí que o Brasil vivesse o que já viveu em outros tempos, que foi uma intervenção grave, numa violação clara da nossa Constituição brasileira e de uma forma tabelada em relação aos direitos humanos. Eu pergunto ao senhor, na sua posição estratégica, como ministro-chefe do GSI, o senhor, na verdade, e aí, até como general que o senhor era, o senhor mantinha contatos, o senhor manteve reuniões, precisamente, ao longo do mês de novembro, eu não estou me referindo especificamente a essa, do dia 24, mas o senhor chegou a ter reuniões frequentes ou teve, em algum momento, no mês de novembro, com o general Freire Gomes, especificamente com o almirante Garnier. Não, eu, isso é outro ponto que eu acho importante esclarecer. Eu não era um ministro militar, eu era um militar que estava ministro. Então, isso é muito bom que fique muito claro, eu não era um ministro militar. A convocação dos ministros militares para qualquer evento não incluía a minha convocação. Eu era um ministro militar por formação, mas num cargo de natureza civil, que pode ser ocupado por qualquer um, por qualquer civil, e eu não era chamado para as reuniões da cúpula militar. Mas eu pergunto, então, no mês de novembro, o senhor não fez, então, reunião com nenhum dos três chefes das Forças Armadas, né? O Garnier? Não. Nenhum deles? Não. O Felipe Martins, ele faz referência ainda, segundo esse vazamento de dados que chegou, conhecimento da sociedade brasileira, de que ele teria, na verdade, apresentado, por exemplo, essa minuta de golpe, uma GLO. Algo que, inclusive, numa andada de busca e apreensão, se chegou na casa do Anderson Torres também, numa GLO, numa minuta também de um golpe. O senhor, em algum momento, recebeu essa minuta? Alguém falou que isso estava rolando na mão de várias pessoas do entorno do presidente Bolsonaro. O senhor chegou a receber em algum momento, ou pelo menos ouviu comentários acerca dessa GLO? Nunca. O senhor nunca recebeu? Nunca, nem ouvi falar. O senhor está sob juramento, general. Eu estou sob juramento. O presidente da República disse várias vezes, na minha presença, que ele jogaria dentro das quatro linhas. E eu não tive intenção, em nenhum momento, de fazê-lo sair das quatro linhas. Isso era, não era a minha missão isso, convencer o presidente de sair das quatro linhas. Pelo contrário. O gabinete era um gabinete de segurança institucional, ou seja, manter a segurança institucional da República Federativa do Brasil. Então, não tenho que convencer ou participar. Quando o presidente já disse que não vai jogar fora das quatro linhas, não vejo por que me envolver nisso. O GSI tem muitas missões. Tem muita gente que pensa que o GSI faz a segurança do presidente da República. O GSI tem muitas missões. A área espacial do GSI, a área cibernética do GSI, o controle das fronteiras é do GSI. Eu não tenho, eu não tinha tempo no GSI de ficar zanzando, procurando o assunto. Então, que fique registrado aqui nesta casa que o general Heleno afirma categoricamente que não teve conhecimento, não recebeu e não ouviu falar em nenhum momento acerca da minuta de GLO, né? E a minuta do golpe. General, nós temos inclusive um vídeo aqui, mas tem muito barulho, mas na verdade de forma muito clara dá para se perceber, aonde havia, por exemplo, manifestantes, os manifestantes faziam a exposição das suas aspirações e durante todo o período de campanha eleitoral, bolsonaristas sempre faziam referência, por exemplo, ao então candidato e até como presidente eleito, o chamando de bandido ou de ladrão. Era uma fala que esses manifestantes na verdade sempre se referiam. E quando o senhor esteve no Palácio do Alvorada, lá em dezembro de 2022, o senhor sai no seu veículo e alguma pessoa pergunta se o bandido subiria a rampa. Mais uma vez, assim como em todas as outras manifestações, eles fazem claramente se referindo ao então presidente Lula. O senhor diz não. O que o senhor quis dizer com isso? Bom, eu até hoje continuo achando que bandido não sobe a rampa. Certo. A colocação, a colocação que os manifestantes fariam, mais uma vez reafirmando, faziam referências a palavras negativas ao ex-presidente Bolsonaro e dentre elas fazia a citação do nome bandido. E é bom lembrar que, por exemplo, o Jorge Washington, veja, eu tenho uma mensagem aqui do Jorge Washington, nas conversas com o acampamento e nas trocas de mensagens que ele tinha com várias pessoas, ele fazia inclusive referência a treinamentos. Veja, pastor Henrique, em uma delas ele diz o seguinte, vocês vão esperar até quando para ativar os CACs? Tem muito CAC atirador e sniper. E pela investigação da Polícia Federal, o Jorge Washington foi uma das pessoas que procurou o treinamento de sniper para, segundo ele, buscar formas, inclusive, mais de uma vez repetindo, ele não sobe a rampa. A frase, sim, não sobe a rampa, foi utilizada várias vezes e aqui numa tentativa clara de criar, na verdade, uma ação de terrorismo, atentar contra a vida do ex-presidente Bolsonaro. O senhor não tinha conhecimento de que havia, por exemplo, treinamento balístico, treinamento com armas, com grosso calibre, não é? Ou de precisão que poderiam ser utilizados nesse período, precisamente no dia 1º de janeiro? Nunca tomei conhecimento desse tipo de treinamento. O senhor não tinha conhecimento de nada, né, general? Nenhum. Vamos lá. Em inquérito que apura a live do ex-presidente Bolsonaro, que ocorreu em julho de 2021, as informações que constam da investigação apontam que, inclusive colocado pelo colega ramagem, de que a ABIN, que era um órgão, inclusive, subordinado ao senhor, teria produzido relatórios com o intuito de investigar supostas vulnerabilidades nas urnas eletrônicas nas semanas que antecederam a transmissão ao vivo do presidente. Ele faz, então, aquela live. Mas, ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro faz referências claras em relação à vulnerabilidade. Ele faz uma referência clara à vulnerabilidade do sistema eleitoral, mas havia um documento da ABIN que não mostrava nenhuma vulnerabilidade. Eu pergunto ao senhor, o senhor como ministro do GSI e a ABIN como órgão subordinado ao senhor, o senhor, na verdade, não encaminhou esse relatório ao ex-presidente Bolsonaro para que o respaldasse e evitasse, por exemplo, que o presidente da República levantasse ilações, levantasse suposições que são incompatíveis com a realidade e com a segurança do processo eleitoral, com a lisura do processo eleitoral? É, só para que tenham conhecimento da situação do SISBIN, o Sistema Brasileiro de Inteligência, ele reúne 49 órgãos de Estado. Um deles é a ABIN. A ABIN, ela, inclusive, tem condições e muitas vezes mantém um contato direto com o presidente. Então, eu não sou obrigado a tomar conhecimento e a ABIN não passa para o ministro do GSI todas as suas operações. É impossível acompanhar as operações que são realizadas, a ABIN é a cabeça do SISBIN, é impossível que o GSI acompanhe todas as operações que são realizadas no âmbito da ABIN. Agora, veja, esse é um relatório que não é um relatório elementar, é um relatório substancial, um relatório muito importante que poderia, na verdade, respaldar o ex-presidente da República e evitar que ele fizesse uma live claramente criminosa, porque ele, na verdade, faz referência a uma situação que não se sustenta, inclusive na estrutura do próprio governo que ele era presidente. Quer dizer, a sua estrutura, a ABIN, tinha um relatório que apontava para isso e, mesmo assim, ele acabou não recebendo essa informação. Não me parece algo elementar, me parece algo realmente substancial esse relatório, general. Essa conclusão, que ele não recebeu essa informação, é da senhora. Não, ele diz isso, está aqui. Abre, por favor. O vídeo, por favor. O que é mais sério, o que é mais sério, então. Ou seja, ele recebeu o relatório? Não sei, não me lembro. Esse relatório, por exemplo, não passou nas minhas mãos. Tá. Então, veja, olha só o que é que diz na live do Bolsonaro. Depois das críticas, Bolsonaro e um analista de inteligência apresentaram vídeos publicados na internet do dia do primeiro turno da eleição de 2018. Estatísticas com padrões matemáticos e simulações de votações para tentar comprovar fraude nas urnas eletrônicas. Isso aconteceu largamente por ocasião das eleições de 2018. Tem vários vídeos demonstrando isso daí. Mas o presidente admitiu. Não temos prova. Deixa bem claro. Ó, ele diz isso. Ele diz, fala, expõe, depois ele fala, olha, não temos prova. Né? Ou seja, ele se contradiz ao longo da própria live. Né? E no depoimento consta claramente aí a realização desse relatório da ABIN. Uma pergunta que eu quero fazer ao senhor, general. O senhor, quando esteve na Câmara Legislativa aqui do DF, o senhor fez referência ao ato do dia 8 de janeiro. Aí o senhor colocou o seguinte. Olha, não houve golpe, porque não houve tentativa de golpe. Exatamente porque não havia registro de planejamento e liderança. O senhor continuou com a mesma ideia? Eu continuo. Primeiro que não houve golpe. Não, tentativa não houve mesmo. O Brasil inteiro viu. Não houve tentativa. Para caracterizar uma tentativa de golpe, num país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com mais de 200 milhões de habitantes, é preciso uma estrutura muito bem montada, é preciso haver uma direção, uma cabeça muito preparada para conseguir fazer um golpe em plena era da comunicação, em plena era da tecnologia, que dê certo com meia dúzia de curiosos que fazem umas besteiras, mas não tem nada a ver com o golpe. Não deu certo mesmo. Isso é verdade, general. Agora veja, na investigação que nós estamos fazendo aqui na CPMI e na Polícia Federal e também no Ministério Público Federal e no Supremo Tribunal Federal, e aí eu faço referência, por exemplo, às ações aqui da CPMI, as investigações em andamento sobre a tomada de poder pelo povo, que era o ato do dia 8 de janeiro, comprovam, na verdade, que o ato foi chamado com antecedência. Ele foi tanto chamado com antecedência que, por exemplo, nós ouvindo aqui anteontem, na semana passada, o Wellington, a gente fez uma exposição que ele já fazia o anúncio da invasão de prédios públicos em 2021, deputada Jandira Feghali, em 2021 ele já fazia um chamamento para a invasão, a saída dos três poderes aqui em Brasília, e de lá isso foi caminhando com algumas tentativas. Tivemos, por exemplo, o fato, o ato do dia 7 de setembro de 2021, tivemos o 7 de setembro de 2022, nós tivemos, por exemplo, na sequência outros atos, ou seja, houve planejamento sim, porque houve uma ação orquestrada e feita a médio e longo prazo. Um outro ponto, houve a arrecadação de dinheiro. Nos 69 dias de acampamento, tinha gerador de energia elétrica, tinha, por exemplo, inclusive atividades de lazer. O volume de carros que vieram para cá foi um volume significativo, inclusive uma empresa que fechou um empréstimo junto ao BNDES, de mais de 100 milhões de reais, designou parte dos seus veículos para dar amparo aqui nesse acampamento. Houve o financiamento dos transportes, dos manifestantes, para virem para cá, para o acampamento. Outro ponto também que houve, quando a gente fala de planejamento e de liderança, houve incitação explícita por militares, civis e autoridades em grupo de WhatsApp. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o relatório da Polícia Federal, que aponta troca de mensagens. Eu acabei de citar do Mauro Cid, do Lauande, do Ailton e de tantos outros, mas que faziam claramente troca de mensagens. Culminaram com a tragédia do dia 8 de janeiro, mas também os fatos do dia 12 de dezembro e do dia 24 de dezembro, eles têm uma relação implícita, eles têm uma relação clara. Inclusive o delegado daqui de Brasília, que esteve já nesta comissão, ele já apontou para isso, que há uma relação clara entre o ato do dia 12 de dezembro e o ato do dia 24 de dezembro. Que o senhor disse que o senhor só soube do 12 de dezembro pela televisão, nós vamos já chegar no 12 de dezembro. Mas eu queria ainda, só para fechar a parte aqui da Abin, general, houve um relatório da Abin, que foi no período pós-eleitoral, apontava a organização de movimentos de negação do resultado das eleições. O relatório da Abin, general, ele falava de supremacismo branco, ele falava de neonazismo como vetores mais prováveis de ameaças extremistas para a posse presidencial. Ou seja, no relatório da Abin, há, de uma forma muito clara, uma... Veja só o que diz aqui o relatório. Eu vou ler aqui alguns pontos, vou ler aqui alguns pontos desse relatório. A principal fonte de ameaça extremista à posse presidencial são movimentos que deslegitimam o Estado e também garantem uma supremacia branca e neonazista. Alguns grupos que disseminam narrativas supremacistas e neonazistas aumentaram o seu perfil de atuação e presença digital após a divulgação dos resultados do segundo turno, em 30 de outubro de 2022. O aumento da interação e a visibilidade dos grupos imediatamente após o segundo turno indica disposição para ações de proselitismo mais amplas e interesse em interagir com extremistas de perfil ideológico diverso. Alguns grupos neonazistas demonstram interesse em associar narrativas supremacistas a movimentos de contestação dos resultados eleitorais e adotam discursos que dialogam com a pauta de outros movimentos para recrutar novos adeptos e promover ações violentas contra autoridades, instituições e agrupamentos antagônicos. E aqui ela vai, é o relatório da ABIN, do órgão que o senhor, na verdade, era o responsável de uma forma, não é? Por conta deles estarem subordinados ao GSI. Aí eles citam mais na frente, principalmente no Telegram e no Twitter, identificou-se em volume considerável de ameaças contra os membros do Poder Judiciário e contra o presidente da República eleito. A partir da análise dos perfis que as realizaram e até o presente momento, avalia-se como baixa a credibilidade da maior parte das ameaças, mas tem um aumento de frustração também em razão do não atendimento aos seus pleitos, indivíduos engajados em narrativas que deslegitimam o Estado e também o processo eleitoral. E aí eles vão, na verdade, colocando claramente uma tentativa desvairada, uma tentativa agressiva desses movimentos que falam da supremacia branca. O senhor em nenhum momento ouviu falar disso? Não. General, com o devido respeito ao senhor, o senhor não pode subestimar a capacidade de todos esses membros aqui de raciocinar. Nós estamos aqui com o relatório da ABIN. Nós estamos com o relatório da ABIN, um órgão de investigação, um órgão de inteligência, ou melhor dizendo, que estava sob o seu guarda-chuva. Apresentam um relatório dessa magnitude? Já disse, não, não sabia. Mas nós temos, na verdade, várias quebras que nós poderemos claramente chegar a esses fatos. Vamos aqui na sequência... Senhora relatória, a senhora me dá um minuto? Claro. A citação que a senhora está fazendo desses documentos, a senhora está citando documentos que circulam habitualmente na ABIN. A ABIN é exatamente um órgão que levanta possibilidades. Esse tipo de atividade que a senhora está citando aí, existe em todos os países do planeta Terra. Então, se a gente for ler esses documentos e se influenciar... Mas, pelo amor de Deus, general, nós estamos falando do maior órgão de inteligência do Brasil. O senhor está minimizando a importância de um órgão dessa natureza. Eu não estou minimizando. Se eu tenho, na verdade, um relatório que traz informações graves dessa natureza, como é que eu não vou considerar, general? Eu não estou minimizando. Eu estou dizendo o seguinte. Um relatório desse tipo acontece várias vezes, muitas vezes no ano, e a gente não pode se deixar levar por... A prova é que a posse transcorreu sem nenhum incidente. A posse foi perfeita. Então, o relatório estava criando uma pior hipótese. Isso é normal. Em guerra, se trabalha com a pior hipótese. Veja, não aconteceu no dia 1º de janeiro. É verdade, com uma verdadeira força, tarefa do governo de transição. Mas aconteceu no dia 12 de dezembro. Eles tentaram invadir a saída da Polícia Federal. Aconteceu no dia 24 de dezembro. Eu já expliquei. Onde teve uma tentativa de uma explosão de um carro-bomba no aeroporto de Brasília. Agora, é minimizar e dizer que eu não considero um relatório dessa natureza. Porque circulava com frequência e dizer que a ABIN não tem razão de ser, não tem razão de existir. Essa conclusão, Vossa Excelência, é que está chegando. Essa conclusão eu estou tendo em cima da sua fala. Porque o senhor disse que não pode considerar um trânsito de relatórios da ABIN. Eu não estou falando de matérias com todo o respeito à imprensa brasileira. Eu não estou falando de um relatório qualquer. Não tem para ser anunciado. Isso são documentos secretos. Não tem que anunciar. Mas tem que agir. Tem que agir. Tem que informar. Aconteceu alguma coisa que envolva a ABIN. Dia 12 de dezembro. A ABIN está vindo ouvindo. Dia 12 de dezembro. Dia 12 de dezembro, general. Houve uma tentativa de invasão à Polícia Federal. E os relatórios da ABIN apontavam que a ABIN tinha conhecimento. Nada foi feito. Os relatórios da ABIN apontam claramente que havia ações extremistas. E no aeroporto de Brasília se tentou explodir um carro-bomba com 60 mil litros de combustível. Vem dizer que não havia uma responsabilidade. Senhor presidente, é para a relatora ficar fazendo discurso ou para deixar o depoente falar? Senhores deputados e senadores, eu reitero mais uma vez que a senadora está com a palavra. E não sou eu aqui que vou ser censor, a não ser que haja alguma palavra de ofensa a quem quer que seja. Não serei aqui censor da fala de ninguém. Quando cada um falar, determina a forma como usará da palavra. Continua. Não, eu sou relator... Desespero, presidente. Total. Senhores deputados, senhores senadores, o tempo que nesse momento é da relatora, como na hora que os senhores estão falando, o tempo é dos senhores. Então, usem como o desejarem. Da mesma forma que o depoente usou o tempo que ele teve, da forma que ele o desejou. Essa é a regra. Essa é a regra. Por favor. General, então só para fechar, os relatórios, então, vinham e vocês guardavam. Vocês não faziam, não tomavam nenhum tipo de encaminhamento. Isso a senhora acrescentou por sua conta. Não, o senhor me disse que não serviam... Servia, então, para quê? Isso a senhora acrescentou. Servia para quê os relatórios? Os relatórios, normalmente, os relatórios da ABIN, são relatórios de possibilidades. As possibilidades podem se concretizar ou não. Dia 24 não se concretizou? Dia 24 não teve nada a ver com a ABIN. Foi uma atividade isolada. Por amor de Deus, coronel. A senhora general... A senhora general... A senhora general... Não, não foi a ABIN que colocou a bomba. Mas a ABIN, como órgão de inteligência, deveria alertar os órgãos que tratam com a segurança pública para fazer a sua ação operacional. Como, da mesma forma, deveria ocorrer em relação ao 12 de dezembro. Ou seja, cada um tem a sua função. Cada um tem a sua prerrogativa. Na sequência, general, no dia 18 de junho de 2022, o ex-presidente se reuniu com embaixadores. Aliás, foi esta reunião que evidenciou o resultado que nós temos hoje, que é... Hoje ele é um ex-presidente inelegível, porque nesta reunião ele teria, na verdade, feito uma abordagem acerca das urnas eletrônicas, teria atacado as urnas eletrônicas e teria feito, de forma muito clara e explícita colocada, a vulnerabilidade que evidenciou-se lá na frente, de fato, a sua... o tornou, na verdade, inelegível. Pairam as informações na imprensa, e aí eu quero que o senhor me confirme, de que o senhor teria, na verdade, participado, planejado e organizado, participado da organização, de fato, dessa reunião do dia 12 de junho de 2022. O senhor teve alguma participação? Não. É... Vou falar agora acerca da transição. Na sua fala inicial, o senhor fez referência ao processo de transição e colocou, inclusive, de que havia... teria ocorrido ali, na verdade, uma transição. Diferente do senhor, general, o G. Dias, que já veio aqui nesta comissão, ele trocou, na troca de cargos estratégicos, ele trocou uma baixa quantidade de pessoas, né? A quantidade que o senhor trocou quando o senhor assumiu o GSI, ela foi quase que... Olha, só para você ter uma ideia, o G. Dias, ele mudou apenas 12 pessoas, né? O senhor, na verdade, fez uma mudança de 56 pessoas. Eu digo isso nos primeiros oito dias de... Nos primeiros oito dias de governo, né? Eu fiz uma comparação, fazendo um recorte, de fato, desse dia. Eu achei uma quantidade dele, de fato, muito baixa. O senhor considera normal? Porque ele foi a pessoa que, muito embora todos tenham uma baixa troca de efetivo, mas no caso específico dele foi, de fato, uma troca muito baixa. O senhor achou normal? O senhor acha normal ele fazer uma substituição de apenas 12 pessoas nos primeiros dias de governo? Acho normal, sim, que os servidores do GSI são excepcionais. Ele fez muito bem de mexer pouco no GSI. Fez muito bem, né? E o senhor chegou a solicitar a permanência de alguém? De maneira nenhuma. Ele solicitou a permanência do secretário executivo, o general Penteado, e do general Feitosa, que era o homem de execução. Foi muito boa a permanência dos dois. São dois oficiais excepcionais e que ajudaram muito o GSI no tempo que passaram lá. Agora, general, o senhor sabe o que é que o Penteado falou para o GDias, no dia 8 de janeiro, né? Quando o GDias estava em casa, saindo, depois de receber algumas informações, inclusive da Cíntia e de outros mais, ele, inclusive do ajudante que esteve aqui conosco, que, inclusive, conversou também conosco do GSI, ele recebeu da parte dele da ABIN, que era o coordenador da transição, de que realmente não tinha nada, estava tudo sob tranquilo, estava tudo na mais absoluta paz. Isso foi o que o Penteado falou para ele. A pessoa que o senhor está dizendo que é da mais alta competência. Ele disse, olha, não tem nada aqui, está tudo tranquilo, você pode ficar em casa. Aí, por isso, ele não veio. Depois, ele recebeu... Saulo, o Saulo, que me falhou aqui o nome. O Saulo Moura foi que, depois, mais tarde, já por volta de meio-dia, uma hora, informou ao GDias, não, a situação está séria, você tem que vir para cá correndo. Mas o Penteado, que é o que o senhor diz, ele minimizou. Ele disse, não, está tudo tranquilo, não vem, não. O Feitosa, que tinha uma responsabilidade muito grande, que era sob o risco da gravidade do 8 de janeiro, tem verde, tem amarelo, tem o vermelho. Tem o verde, amarelo, laranja e o vermelho. Nesses aqui, ele disse que estava no laranja. Ou seja, esse foi o risco que ele disse, o Penteado, o Feitosa, outro que o senhor disse também, que era muito qualificado. Ou seja, os dois, um diz que não precisava vir, porque estava tudo sob tranquilo, o outro diz, olha, na escala de risco, está no laranja, o povo quebrando aqui, arrebentando com tudo, aqui no Congresso Nacional. O senhor tem conhecimento disso, não é? Assisti pela televisão, a partir do dia 31 de dezembro, à meia-noite, eu deixei de ser... Não entendi. Certo. Então, eu... Não, eu digo, o senhor teve conhecimento da fala dos dois, do Penteado e do Feitosa? Não, entre os dois? Não. Do que os dois falaram para hoje em dia, o senhor teve conhecimento? Não, acho que não. Eu estava em casa, não era mais nada. Está nesses primeiros oito dias que o senhor teve... Que o senhor saiu do GSI, o senhor chegou a trocar ligação ou conversar com o Penteado ou com o Feitosa? Não, não falei com mais ninguém. Nem do GSI, nem da Presidência da República. General, eu tive acesso, eu quero até trazer aqui esse relatório. Em uma sindicância do GSI, quanto à atuação do Batalhão da Guarda Presidencial na invasão do Palácio do Planalto, o Tenente Rochi apresentou um relatório. Esse relatório, ele teria sido feito no dia 18 de janeiro de 2022, que denunciava a situação precária do Estado do GSI, em caso de acionamento, de um possível acionamento de um plano escudo. O senhor teve conhecimento desse relatório, que foi feito pelo Rochi? O senhor teve conhecimento desse relatório? Qual é a data desse relatório? Data em janeiro de 2022. Sim. O senhor teve conhecimento? Tem que ter tido. Não, mas o senhor não tem certeza que teve. O senhor acha que teve? Eu já expliquei, senhora, a quantidade de missões do GSI. É impossível eu saber e me lembrar agora todos os papéis que passaram por mim. Tá. Agora veja, esse aqui... Passei quatro anos no GSI e não tive nenhum incidente. O senhor está aqui no GSI e não tive nenhum incidente. O senhor está aqui no GSI e não tive nenhum incidente. O dia 8 de janeiro. Perfeito. Está aqui o relatório que ela me traz. Na verdade, no documento... Veja só o que diz o documento do dia 18 de janeiro de 2022. Ele vem, na verdade, colocando uma série de itens que estavam precárias e que, na verdade, deveriam ser tomadas algumas atitudes, porque, em caso de acionamento do plano escudo, não teria, de fato, qualquer tipo de eficiência. Por exemplo, ele fala de máscara contra gases. Os filtros, ele diz que são filtros vencidos. Está lá no relatório. No mesmo relatório, quando ele fala de câmera digital, que são os rádio operadores, ele diz que não há rádio operador. Nesse mesmo relatório, ele fala, por exemplo, de algumas algemas, por exemplo, que poderiam ser usadas. Diz que também não há algemas. Nesse mesmo relatório, de janeiro, por isso que eu quero saber se esse relatório chegou ao senhor. Essa informação é importante. Fala, por exemplo, de máscara de gás e filtros. Os filtros estão fora da validade. Os filtros estavam fora da validade já. Numa outra parte, ele fala de armamento. Diz também que não há armamento suficiente. Diz que não há. Quando ele fala da quantidade de munição, a munição disponível para o emprego é insuficiente. Aí, quando ele fala, por exemplo, da tropa, a tropa tem que desembarcar no estacionamento que fica atrás do palácio. Para chegar ao palácio, os militares têm que atravessar a avenida N2, carregando toda material, armamento e munição. Esse fato, além de causar perda de tempo, desgasta a tropa de forma desnecessária. Expõe os militares a risco de incidente e expõe a imagem da força. Então, ele fala aqui que também não havia sistema de acionamento. Olha um outro ponto que ele coloca. O gradil e o gradil, inclusive, lembrem, o gradil foi utilizado para quase matar a Marcela, porque jogaram o gradil na cabeça dela e o capacete dela balístico foi destruído. Um capacete, deputado Chico, que tinha possibilidade de resistir a uma arma de grosso calibre. Então, veja só, o gradil deveria ser fixo, ele colocou, o gradil não é fixo ao solo, o que pode fazer com que ele seja derrubado ou utilizado como arma contra a tropa. O que ele está dizendo em janeiro de 2022, um ano antes, é o que aconteceu exatamente no dia. Ele diz aqui, o gradil não é fixo ao solo, o que pode fazer com que ele seja derrubado ou utilizado como arma contra a tropa, foi utilizado contra a Marcela. Então, aí ele vai, falta de proteção balística, os militares da força de choque não possuem nenhum equipamento que proporcione proteção balística. Ele estava se referindo aqui aos militares em sendo acionado ao plano escudo. O senhor não teve conhecimento desse relatório, general? Eu não me recordo. Eu só quero dizer à senhora que isso aí é um documento que acontece muito nas Forças Armadas. Isso é o famoso choro de comandante. O comandante sempre quer dinheiro, quer material, quer melhores meios para atuar. Isso é comum na tropa. Quem é militar conhece isso muito bem. E isso é nada que não seja do meu conhecimento genérico. Mas do relatório, sim. General, a sua colocação é muito séria, beira a irresponsabilidade. Veja, o que está nesse relatório é o que aconteceu no dia 8. Este relatório de janeiro de 2022 estava prevendo o que ocorreria no dia 8 de janeiro. Quando ele diz que os gradis deveriam ter uma fixação em solo, porque poderia ser usado para matar alguém, foi o que aconteceu. O senhor vem dizer que isso aqui é choro de militar, general? Com todo respeito ao senhor, mas é o que eu estou dizendo, beira a sua irresponsabilidade. O senhor, na verdade, recebeu os relatórios da mesma forma como ocorreu quando se trouxe, por exemplo, informações fundamentalistas extremistas. O senhor, mais uma vez, minimiza. Esse é o fato. O acampamento, o senhor disse aqui, no primeiro momento, que o senhor, na verdade, nunca esteve no acampamento, é isso? Nunca esteve. Nunca esteve no acampamento. E que o acampamento era ordeiro. Não, isso chegou para mim, que o acampamento era ordeiro, pacífico. Hoje o senhor continua pensando da mesma forma? O senhor pode responder? Não, eu não estou aqui para achar nada. Eu estou aqui para responder aos fatos. Tá bom, então o senhor disse que era ordeiro. Agora, vamos lá. Se era ordeiro e se era pacífico, gente, as investigações são claras. Os dados, na verdade, que chegam a esta comissão, fruto de quebras de sigilos, de cruzamento de dados, apontam que foi do acampamento aqui do quartel-general, de frente ao quartel-general, que surgiu a ideia da invasão ao aeroporto de Brasília, no dia 5 de dezembro, Jandira. Foi de lá que surgiu a manifestação na frente do Hotel Melial. O Elton estava, inclusive, nos dois. Senadora Soraya. Senadora Soraya, foi deste acampamento que partiram os vândalos que destruíram o prédio da Polícia Federal em 12 de dezembro. Foi exatamente de lá, desse acampamento, que criminosos montaram uma bomba para explodir o caminhão-tanque com 60 mil litros de combustíveis nos arredores do aeroporto de Brasília. Foi desse acampamento que seria ordeiro e com manifestação pacífica. Foi de lá que os ônibus de vândalos saíram de várias partes e chegaram até lá e se concentraram até lá para, na véspera do dia 8 de janeiro, porque do dia 6 ao dia 7 aumentou de forma significativa. Dia 6 havia 300 manifestantes. No dia 7 já chegavam a 5 mil manifestantes. Foi de lá que veio todos esses manifestantes para quebrar a praça dos três poderes aqui em Brasília. Ou seja, não dá para se dizer que o acampamento é um lugar ordeiro com manifestação pacífica. Os fatos estão diante de nós. Até dizer isso, lá atrás até se compreende, há dois, três, quatro, ou lá no mês de fevereiro, quando as investigações não estavam no nível de aprofundamento. Hoje, que a população inteira, na verdade, já sabe, no mínimo, por coerência, era dizer que realmente é um cenário que não tinha nada de pacífico, não é? Não tinha, de fato, nada de ordeiro. Veja, lá em dois meses foram 73 crimes. 73 crimes registrados. Lá, inclusive, teve prisão. Lá, inclusive, teve várias outras ações, não é? Eu sei que eu tenho vários outros colegas aí que ainda deverão perguntar, então vou aqui finalizar. O meu questionamento é aliviados, não é? Mas, na verdade, vocês não estão aliviados, vocês estão desesperados. Essa é a grande realidade. Eu quero finalizar perguntando ao senhor. Perguntando ao senhor acerca do relatório de visitantes, na verdade, que o senhor recebia no seu gabinete. O senhor disse que o GSI, é a minha última pergunta, presidente, que o GSI era um local apolítico, que o GSI era um local técnico, não é? Mas, na verdade, esse local técnico que o senhor ressalta aqui, eu fiz a relação da lista de visitantes. E veja só, quem estava e quem visitou esteve com o senhor lá, precisamente, no mês de novembro e no mês de dezembro, não é? Nessa lista de visitas, apontam pessoas, inclusive, que foram presas agora, no 8 de janeiro, passando por pessoas que foram ligadas ao setor da saúde, pequenos empresários, setor de serviços, advogados, enfim, vários outros. Veja só, lá passaram o influenciador Romário Garcia, frequentador do acampamento no QG, que ele, inclusive, acabou sendo preso por envolvimento no 8 de janeiro. Lá também mostra que Garcia teria sido acompanhado da senhora Thaís de Sá, empresária, que também era influenciadora e youtuber. Inclusive, nas suas próprias redes, eles também participavam do 8 de janeiro, o Romário Garcia, a Thaís de Sá, não é? Lá também passaram os parlamentares que mais incentivavam essas manifestações, não é? Por exemplo, o Carlos Jordi, o Tassimar de Holanda, são parlamentares que estavam com relativa frequência e chegaram, inclusive, a gravar vídeos, na verdade, dentro lá do GSI. A minha pergunta para o senhor, para fechar, por que o GSI recebia, na verdade, esse perfil? Por que o GSI recebia essas pessoas com uma postura clara, na verdade, voltada para atos de manifestações, para atos, na verdade, contra o processo democrático brasileiro? Recebia por uma questão de urbanidade, porque nós éramos um gabinete dentro do Palácio do Planalto e era uma questão de educação, receber quem quiser comparecer. Agora, eles eram os acampamentos, eles compartilhavam com o senhor o que estava acontecendo nos acampamentos? Eu nunca fui ao acampamento, não compartilhava nada do acampamento. Eles não iam lá para compartilhar comigo posições políticas, nada disso. Eles iam lá para tirar foto, para fazer... Vídeos sobre ataques à democracia brasileira. Muito obrigada. Isso a senhora está dizendo. Os vídeos estão aqui, eu não vou passar porque não tem mais tempo. A senhora está dizendo. Eu quero só fechar, na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudadas, foram examinadas... Você mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que estão na minha cabeça. Porra, é para ficar puto, né? Puta que uma... Presidente, passa a palavra... Por favor, respeito à relatora, presidente. Está demais. Espera aí. É muito respeito... Passa a palavra ao próximo orador inscrito, que é o autor do requerimento, senador Isalci Lucas. Quero dizer que nós temos aqui hoje uma... a maior relação de orador. Tem aqui 45 inscritos. Então, eu peço que a gente respeite a palavra de cada um para que possamos dar prosseguimento a esse trabalho. Com a palavra, o senador Isalci Lucas. General Heleno, primeiro eu quero manifestar aqui meu respeito e admiração pelo trabalho de V. Exª. Presidente, eu ia perguntar, acho que não é necessário, se o general Heleno recebeu alguma colinha de perguntas e respostas. Pelo andamento da sessão, é claro, é nítido que não aconteceu da mesma forma que aconteceu com o G. Dias. O G. Dias recebeu realmente o diálogo, as perguntas e as respostas via e-mail. Tem lá o anexo encaminhado. Agora, eu fico assim, vendo a incoerência das perguntas. Eu vi aqui a relatora falando sobre o Saulo, que avisou ao meio-dia ao general Feitosa e o Penteado e que disse que não tinha nada. Ora, o Saulo disse aqui claramente que está nos alertas. alertas a 8 horas da manhã do domingo, não vou nem falar de sexta não, 8 horas da manhã, no telefone lá, o Saulo disse, olha, vai acontecer isso, vão invadir, não sei o quê. O G. Dias disse assim, está lá na quebra de sigilo. Vamos ter problema. Então, 8 horas da manhã, não foi ao meio-dia. Essas coisas parecem que são esquecidas. Mas o que eu vou aproveitar aqui é para tentar desvendar como se, como é que funciona o G. Dias. Então, eu pediria a vocês esclarecer um pouco, né, na gestão de vocês, como era o procedimento com relação a isso. Por exemplo, é razoável, não vou nem dizer que era o G. Dias, não, qualquer ministro receber 11 alertas da BIM, 11 alertas da BIM, em seu telefone e não os compartilhar com as áreas responsáveis de segurança do Palácio do Planalto. Os alertas diziam assim, está ali na quebra de sigilo, né, olha, está chegando vários ônibus, as pessoas estão dizendo aqui que são quase 300 ônibus, quase 3 mil pessoas estão dizendo aqui, ó, vão invadir os prédios, vão fazer isso, fazer aquilo. E o comandante ministro do GSI, Tom, recebe essa informação. É natural, ele sempre não fazer nada e deixar a coisa acontecer. Pergunta a vossa, se vossa senhoria recebesse essa mensagem, esses alertas da BIM, 11, o que vossa senhoria, como ministro, faria? Eu tive durante, acho que está ouvindo? Eu tive durante o meu mandato dois diretores da BIM da melhor qualidade, o doutor Ramagem, que hoje é deputado federal e depois o doutor Vitor, que é muito bom e que ficou interino durante um certo tempo, durante o tempo dele, porque o diretor da BIM precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então, o Vitor ficou numa situação de interino, da melhor qualidade e é lógico que se chegar, e eles me traziam as informações que eram importantes, que me interessavam, é lógico que se chegasse uma informação desse tipo, tinha que ter alguma atitude, não há como não ter atitude. General, vossa senhoria entende que 11 alertas da BIM seriam mais que o suficiente para que procedesse a alteração no nível de risco das manifestações, ajustando inclusive o plano escudo, e assim o Palácio do Planalto pudesse contar tempestivamente com todo o efetivo disponível do Comando Militar do Planalto, ou que seja o BGP, ou que seja a Polícia do Exército, ou a Força Nacional, nas invasões do dia 8? Você já respondeu parcialmente. É, eu não posso achar nada aqui, eu sou testemunha, eu não sei qual foi a reação. Não, mas eu decordo, se vossa senhoria estivesse no Comando e recebesse esses 11 alertas, não é, da forma como foi feito, com relação ao plano escudo, que foi... É, eu não quero fazer considerações de atitudes que outros tomaram, porque fica uma situação muito... É, constrangedora, eu também fico constrangido ver o país, porque a minha colocação aqui, desde antes de iniciar a CPMI, o que eu tenho afirmado e outros senadores e deputados é o seguinte, o dia 8 de janeiro poderia ter sido evitado tudo o que aconteceu se tivesse tomado as providências como plano escudo, tivesse tomado esses alertas, como foi feito, e lamentavelmente, não é, foi colocado inclusive em sigilo, e só estamos aqui hoje, porque vazou realmente essas informações. Bem, eu acho que vossa senhoria já respondeu que é uma conduta, se fosse vossa senhoria, você com certeza tomaria as providências. E, evidente, é um dever legal do ministro do GSI garantir a segurança do Palácio do Planalto. Da mesma forma, vossa senhoria não quer fazer juízo de valor, mas aconteceu exatamente com o ministro da Justiça. O ministro estava, sabia das informações, é evidente, infelizmente nós não conseguimos se quer aprovar um requerimento, chamando aqui quem recebeu as informações da BIM, porque eles poderiam nos dizer o que fizeram com a informação, jogaram no lixo, passaram para alguém, quem esse alguém tinha o poder de decisão, tomou alguma decisão, a gente vai sair de uma CPMI e acha que a relatora vai precisar de pelo menos seis meses para tentar ainda justificar um pouco essa narrativa de golpe, que todo mundo sabe que não há golpe, como vossa excelência disse, sem um planejamento, sem um líder, sem umas forças apoiando, mas o que a gente percebe é que realmente não se quer chegar na verdade, ou seja, o que aconteceu de fato com relação ao dia 8 de janeiro. Estou mudando até o foco daquilo que está determinado, o ponto determinado da CPMI. Bem, vossa senhora interpreta a tentativa do ex-comandante lá, o ex-ministro do GSI, atribui toda a responsabilidade pelos eventos do dia 8 aos subordinados dele, alegando inclusive motivações políticas por parte de alguns. O general do GSI foi aparelhado politicamente, acho que você já respondeu, mas vossa senhora ele tomou conhecimento de algum membro do GSI no período de vossa equipe, que atividades políticas partidárias ou alguma mobilização na sua atribuição ou na sua gestão? Pelo contrário, dois que se manifestaram em rede social, sem meu conhecimento, tomei conhecimento, publicado na rede social, tomei conhecimento. Dois que se manifestaram foram desligados e devolvidos aos seus órgãos de origem. General, tive informações e até acho que pessoal, mas eu gostaria de perguntar à vossa senhoria se soube ou se teve informação sobre isso. Eu não sei se foi diretamente, se foi num livro, se foi num artigo. O nosso querido e muito respeitado, general Vilas Boas, em 2017, nos dias que antecederam realmente o impeachment da presidente Dilma Rousseff, ela fez uma reunião para verificar sob uma decretação de estado de defesa. Lá, houve, vossa senhora tomou conhecimento disso? Não, em 2017 eu estava ainda no Comitê Olímpico Brasileiro, não tinha nenhuma ligação política. Não soube nada disso com relação à colocação do... Não sei por matéria de jornal, mas nunca... Não participei do fato. É só para informar, então, que existe realmente, é bom a relatora dar uma analisada nisso, porque de fato tem depoimentos aí mostrando exatamente isso, que nos dias que antecedeu o impeachment da presidente Dilma, ela também consultou membros das Forças Armadas se seria possível aplicar o estado de defesa. E agora... Bem, qual a experiência que vossa senhora tem? Acho que já... A fala de vossa excelência e as respostas, por mais que a relatora ficou contrariada com as respostas, porque ela queria... Ela precisa fundamentar esse relatório que já está pronto desde o início, e a gente tem percebido isso. Há uma narrativa formada aqui para mostrar realmente aquilo que não está conseguindo justificar, porque você falar num golpe de estado... Eu fui militar também, sou de artilharia, vossa excelência, tive a oportunidade de falar com a vossa excelência quando no governo, segundo o tenente, com muita honra, e sei que realmente a hierarquia prevalece e não tem como um sargento, um tenente, isoladamente fazer qualquer movimento, mesmo que seja um coronel, mesmo que seja um general, isoladamente não faz nenhum golpe. Ainda mais fazer um golpe no domingo com cinco mil pessoas, sem arma, ninguém aprendeu arma nenhuma, com pessoas infiltradas. Eu vi, tem vídeos, é porque eles não passam todos os vídeos, mas tem aqui, pelo amor de Deus, não faça isso, não faça isso, não quebre isso. Algum patriota falando lá com membros que eu vejo que a gente não consegue trazê-los aqui para a gente ter essa confirmação e mostrar para a população brasileira que houve realmente pessoas interessadas em que ocorresse exatamente o que aconteceu. Eu, sinceramente, presidente, vamos ter que prorrogar pelo menos seis meses para que a relatora possa buscar realmente alguma sustentação para esse relatório que já está pronto há muito tempo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado... Senador, muito obrigado. Com a palavra, o deputado Rafael Brito. Bom dia, senhor presidente. Queria começar agradecendo ao general Augusto Heleno por estar contribuindo e respondendo as perguntas dos parlamentares e das parlamentares na manhã de hoje. General, o senhor afirmou agora há pouco que preza pela harmonia de poderes e que sempre agiu dentro das quatro linhas da Constituição. Em 2020, o ex-ministro da Justiça do governo, Jair Messias Bolsonaro, saiu do cargo afirmando que não aguentava tamanha interferência política na sua pasta. Naquele momento, o ministro do STF, Celso de Mello, pediu parecer à Procuradoria-Geral acerca de uma possível apreensão do telefone do ex-presidente após essas gravíssimas acusações de um ex-ministro da Justiça. O senhor emitiu uma nota à nação brasileira, ao qual o senhor faz um claro alerta às autoridades constituídas em tom de ameaça. Isso não é, na sua opinião, obstrução de justiça? Isso não é impedir que uma decisão judicial fosse dada ou seguida? Isso é agir dentro de qual quatro linhas? Posso responder? Por favor. A apreensão do celular do presidente da República é algo muito grave, tem repercussão internacional séria, séria. E não havia uma justificativa plausível para que isso acontecesse. General, eu concordo com todas as suas palavras, mas não caberia ao senhor, ministro do GSI, como general, emitir qualquer parecer acerca de decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso é, sim, obstrução de justiça. O gabinete de segurança institucional é exatamente para manter o equilíbrio entre as instituições nacionais e agir. Ah, eu conheço agora essa atribuição, realmente essa eu não conhecia, general. É uma atribuição nova ao GSI. Não, desculpa, é o meu tempo, deputado. O senhor pode tratar o seu tempo como o senhor quiser. É questão de... General, só um minuto. Vamos continuar, por favor. Só para eu dar oportunidade para você responder outras coisas. O senhor era ministro do Palácio. Logo, tinha acesso e contato com o presidente. O senhor pode descrever a relação de vocês dois? Relação muito próxima. Simão, eu fui inicialmente consultado para ser ministro da Defesa. E depois o ministro me convocou para ser o chefe do gabinete de segurança institucional. Tinha uma relação muito próxima com ele, muito amistosa. O senhor se dizia... Continua até hoje. O senhor dizia aconselhar sempre o presidente. E o que era a sua atribuição de informá-lo de algumas situações. Como é que funcionava a mecânica dessas informações? É, isso aí não tem o que dizer aqui. É mecânica de informação. É mecânica de informação. É porque o senhor falou que precisava se medicar, óbvio, no ponto de vista figurado, para não levar o presidente a tomar medidas drásticas. O que seriam essas medidas drásticas que o presidente poderia ter tomado naquela época? Eu falei isso, jocosamente. Às vezes a gente até fala coisas que não são absolutamente aquilo que se está falando. Me referi a Alexotan na veia. Alexotan não é tomado na veia. Então, eu falei aquilo como uma brincadeira num momento em que havia um certo... Infeliz. Eu não falei em medicar. Eu não falei em medicar. Tá, tomar Alexotan na veia. É, e todo mundo sabe, todo mundo usa essa figura de linguagem para dizer, eu quero me acalmar, quero me segurar. Mas o meu problema, general, não é o Alexotan na veia ou qualquer outro tipo de medicamento. É a ameaça de medidas drásticas. É isso que está em jogo. É o senhor dizer publicamente que precisa tomar qualquer tipo de remédio, mesmo que seja no sentido figurado, para evitar que o presidente da república tome medidas drásticas contra o STF. Eu já disse que foi uma posição de brincadeira, jocosa. Eu não disse isso porque ia acontecer. Eu falei porque a situação que estava merecia uma consideração. E eu fiz essa consideração. Não quer dizer que fosse acontecer. Tudo bem. Só mais uma coisa, general. O senhor afirmou agora há pouco a relatora que as reuniões entre os comandantes de forças armadas e o presidente da república não aconteceram. Ou que o senhor não soube que aconteceu, não participou da reunião. Se o senhor era tão próximo ao presidente, dizia ser o ministro de maior acesso ao presidente e aconteciam reuniões importantes como essas para tratar de minuta de GLO, de golpe de Estado, enfim, o que quer que seja, ou o senhor parecia só ser íntimo do presidente, ou o senhor tinha de fato conhecimento dessa reunião por essa proximidade que o senhor a vida inteira tentou vender com o presidente da república. Se isso for o caso, o senhor já mitiu na CPI da Assembleia Legislativa e continua mentindo na CPMI, agora do Congresso Nacional. Há uma sombra muito grande, general, em todos os depoimentos a partir da delação do Mauro Cid. Isso é um problema muito sério, porque ninguém tem conhecimento do que está lá e tudo que ele já disse e o que a Polícia Federal está nesse momento colhendo provas para preencher essas lacunas, podem desmentir nesse exato momento que o senhor está dizendo aqui na CPI. O senhor tem essa consciência? Tenho consciência. A delação do Mauro Cid está sendo proclamada aos quatro ventos e ela é uma delação sigilosa e que não foi apresentada ainda, pelo menos publicamente, a ninguém. Então quem está citando a delação do Mauro Cid está usando um documento que não existe. A gente está se encaminhando aqui para o final da CPMI. No início a gente ouvia muito a conversa de que os acampamentos eram pacíficos, pessoas iam, rezavam, senhorinhas. Aí o governo atual implantou dentro do acampamento infiltrados, fizeram o 8 de janeiro para culpar o antigo governo. É uma história e uma narrativa, como gostam de dizer, tão maluca que chega a ser até poeril. É triste imaginar que, infelizmente, ainda tem gente que acredita nisso tudo. Mas o mais triste ainda, como cidadão brasileiro, é saber que tem outro tipo de gente que trabalha o tempo inteiro para promover essa e outras mentiras. A CPMI tem cumprido o seu papel, relatora. Está cada dia mais claro que o 8 de janeiro não começou em 8 de janeiro. Essa trama sórdida, sem escrupos, asquerosa, alimentada pela desinformação e pela ignorância de muitos, está tomando a sua forma no tempo. Ela se iniciou e se desenvolveu em cada palavra, gesto e insinuação golpista de vários membros do antigo governo. Foram cometidas atrocidades que seriam vergonhosas se, num ambiente que essas pessoas estivessem inseridas, tivesse hombridade. O tempo todo e todo o tempo foi sendo arquitetado esse golpe fajunto. As instituições eram constantemente atacadas e descredibilizadas. A mídia era descredibilizada e constantemente atacada. O STF foi execrado em diversos momentos. Jornalistas foram atacados e humilhados. O sistema eleitoral que elegeu todos nós que estamos aqui nessa sala foi muitas vezes, no passado, foi vítima da mais ardil e desonesta campanha de descredibilização da sua história. Ministros militares viraram comentaristas de decisões da Suprema Corte, sendo sempre fazendo isso de forma rasa e muitas vezes mentirosa. Fizeram um desfile de tanque, feito inédito, em dia de votação do voto impresso no Congresso Nacional. Perderam. Perderão sempre. Em seu áudio vazado, que foi auditado, o senhor afirma, Quem ganha, nem sempre leva. Num país sério, com instituições fortes e sérias, quem ganha, general, leva. E quem perde, tem a chance quatro anos depois. No passado, a anistia permitiu que várias pessoas estivessem aqui ou na rua, deturpando a verdade. Nesse mundo sombrio e tenebroso, torturadores viraram heróis, Mas não repetiremos o erro de outrora. Não podemos, de forma alguma, pelo bem do nosso povo e do nosso país. Todos os culpados precisam ser punidos. Muito obrigado, presidente. Nesse momento, a palavra é do deputado Rubens Júnior, Mas o senador Rubens Júnior fez uma permuta com o senador, com o deputado... Não, não, não. Não foi você, Rogério? O Duarte. O Duarte. Ah, o Duarte. O Duarte. Tem também que fazer alguma troca. Da mesma forma que vou autorizar o deputado Rogério Corrêa, Eu também estou autorizando os outros. Rubens Júnior. Obrigado, senhor presidente. General Augusto Heleno. O senhor disse, em um dado momento, Que os quartéis, aquele movimento, Era uma manifestação política e pacífica. O senhor repete essa informação? Não me lembro dessa... O senhor disse hoje. Não. Não se lembra? Não, não disse. Então aquele movimento na frente dos quartéis, Era pacífico na sua avaliação? Até onde tomei conhecimento, era. Então as suas informações foram insuficientes, Porque aqui nesta CPI, Depoente veio aqui dizer que lá se ensinava a fabricar bomba Para colocar no aeroporto de Brasília. Foi aqui nessa comissão. Todos os parlamentares tiveram a oportunidade de ouvir. Estava acontecendo? Lá onde o senhor disse que não tinha conhecimento. Onde você aprendeu a fazer bomba? Lá na frente do quartel. Essa informação o senhor não teve acesso Quando estava à frente do GSI. Não. A invasão à sede da Polícia Federal. Salvo o melhor juízo, Foi a primeira vez que a sede da Polícia Federal foi invadida. Foi invadida no dia da diplomação do presidente Lula. E um dos motivos era o inconformismo Com a homologação pela justiça eleitoral Do resultado das urnas. O senhor tem conhecimento de que a invasão à sede da Polícia Federal Teve vinculação eleitoral? Não. Muito bem. O senhor tem o direito de ficar calado, Para não se lhe incriminar. Mas de mentir à comissão, O senhor não pode fazer isso. Eu não estou mentindo. Eu não tive conhecimento. Então apenas o senhor não teve conhecimento no Brasil todo. Porque toda a investigação que nós fizemos aqui Mostra claramente que esses atos tinham um objetivo. Impedir a posse do presidente Lula. Isso foi dito em todas as reuniões dessa CPI. Mas avancemos. Eu estou dizendo que Não tomei conhecimento do que aconteceria. Tomei conhecimento em casa, Depois do expediente, assistindo televisão. A operação foi desencadeada pela Polícia Federal. Eu só estou mostrando, General Augusto Heleno, A omissão do GSI. Que acontece isso nos quartéis E o senhor não fica sabendo. Que acontece isso na Polícia Federal E o senhor diz que não sabe. O GSI não tem qualquer ingerência sobre os quartéis. O senhor está completamente equivocado. O senhor está na frente. O senhor tem que ler a Constituição e ver. O senhor é que não conhece. O senhor é que não conhece. O senhor é omisso em relação ao ato do dia 12 de dezembro. O senhor é omisso em relação ao ato do dia 24 de dezembro. E quer acusar aqui o parlamentar? O senhor pode ter mais calma. Agora que está começando a inquirição. Eu não estou aqui para lhe ofender. Eu não estou aqui para lhe agredir. Eu estou aqui para lhe fazer perguntas. Apenas. Não adianta perder a calma no início da inquirição. Vamos prosseguir. O senhor está aqui. Não, não estou chamando o senhor de mentiroso. Estou dizendo que o senhor não sabe. Estou dizendo que o senhor não soube de nada. Que o senhor foi omisso. Vou prosseguir. O senhor, muitas das vezes o senhor diz que o senhor era o poder moderador. O senhor se reconhece como poder moderador? Sim. Sim? Não tem na Constituição de 88 esse poder moderador. Isso é fora da realidade. Isso é um terraplanismo constitucional. O senhor voltou a usar mal as palavras. O senhor perguntou se eu sou moderador. Não, eu perguntei se o senhor se considera o poder moderador. Não, poder moderador não. Foi o que eu perguntei para o senhor. Não, perguntou se eu me considerava moderador. O senhor disse que muitas das vezes se considerava o poder moderador para impedir outras coisas. Então, eu vou esclarecer. Não me considera o poder moderador. Como é que eu, um indivíduo só... Não, eu estou adorando que hoje o senhor está desdizendo tudo o que o senhor falou. Pediu desculpa por ter falado aqui de Lexotan. Diz que foi uma brincadeira. Um momento infeliz. Mas não foi uma brincadeira e nem um momento infeliz. Porque foram atos como esse que nos trouxeram até aqui. Foram atos como esse que incentivaram a tentativa de golpe. O senhor diz no dia 18 de dezembro que o presidente Lula não vai subir a rampa. Isso é combustível para um golpista colocar uma bomba lá no aeroporto de Brasília. Ou vai dizer que não é? Aí agora diz, não, eu peço desculpa. Não, pediu desculpa não. Não, eu reconheço que foi uma brincadeira. Um momento infeliz. Foi infeliz esse momento todo que desencadeou esses atos. E vou além. O senhor disse, olha, para caracterizar um golpe de Estado num país de 200 milhões de habitantes é preciso uma estrutura muito bem montada. Esse seu conceito está errado. Eu fico com o conceito da lei. E vamos ao que diz a lei. A lei fala, artigo 359M do Código Penal. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. E o melhor é a ironia do destino. Sabe quem sancionou essa lei? Jair Bolsonaro. A lei de 2021. Ele tipificou no Código Penal o que é um golpe de Estado. Então, não é o tamanho da população, não é a dimensão do Brasil que vai definir o que é um golpe de Estado e o que não é. E quem está definindo isso é o Supremo Tribunal Federal. Começam a sair as primeiras sentenças. As primeiras condenações. E o que houve foi, de fato, tentativa de depor por meio de violência. Ou vai dizer que não houve violência no dia 8 de janeiro? O Senado foi destruído. A Câmara, invadida. O que fizeram com o Supremo Tribunal Federal e com o Palácio do Planalto? Não tem outra palavra que não seja golpe de Estado. Artigo 359-M. Mas o senhor afirmou, General Augusto Helena, que acompanhava o Presidente da República em todas as agendas. Ou em muitas agendas. Que era o ministro mais próximo dele. O senhor participou da reunião dele com o hacker de Araraquara? Eu disse coisas aí que eu não disse. Mas tudo bem. Eu vou me valer do direito de ficar em silêncio. Perfeito. É um direito seu. Eu defendo esse direito constitucional. Eu defendo a Constituição. Mas eu só queria saber se o senhor esteve na reunião ou não. Porque a reunião existiu. No dia 10 de agosto, no auge do processo eleitoral, a agenda do Presidente da República era reunir com o hacker de Araraquara. Sabe qual era a pauta? Tentar fraudar a urna eletrônica. E isso foi infrutífero, porque a urna eletrônica é inviolável. E de lá ele saiu para o Ministério da Defesa. E aí eu pergunto ao senhor, e o senhor tem o direito de ficar em silêncio. O senhor soube da reunião do hacker de Araraquara no Ministério da Defesa? Não. Perfeito. Eu admiro muito a diferença das duas respostas. O senhor não soube de nada da pauta no Ministério da Defesa. Mas em relação à reunião no Palácio do Alvorado, o senhor prefere não responder. E é legítimo que seja assim. Não tem problema nenhum. O senhor deu orientações para uma líder do Movimento 300 Brasil atacar o Supremo Tribunal Federal? Jamais. A Sarah Winter disse à revista Isto É, recebi orientações do general Heleno para atacar o Supremo Tribunal Federal. E depois desde mentiu, que era uma mentira deslavada, eu convidei a Sarah Winter para ir lá na minha sala porque eu precisava tirar o que ela tinha na cabeça de ofender a imprensa, de desqualificar a imprensa. Passo outra pergunta então. O senhor disse que estava entre os muitos que não reconhecem o resultado eleitoral. O senhor afirmou isso? Não. O senhor não afirmou? Não. Hoje foi o dia que a gente mais derrubou frases suas. Tá bem. Ótimo. Não. Eu estou adorando também. Eu estou adorando também. Eu só não imagino o quanto. Por quê? Porque hoje é o dia que o senhor diz assim. Não. Vamos justamente desdizer tudo o que foi dito. Escamotear a realidade. Disfarçar. Porque é assim. Na rede social fica incentivando o golpe. Dizendo Lula não sobe a rampa. Eu tomo o lexotão na veia se não terem um golpe de Estado. Mas na hora que está aqui como testemunha diz. Não. Não foi isso que eu quis dizer. Eu estou desdizendo tudo aquilo que eu disse antes. Vamos adiante. O senhor deu uma informação importante. O senhor disse qual é o papel do ajudante de ordens. E o senhor disse que o ajudante de ordens cumpre ordens. Da mais diferente natureza. Não acrescentei isso. Essa frase é sua. Essa frase é a sua. Senhor presidente. Eu estou repetindo as frases do depoente. Entre aspas. Se eu não puder fazer isso e ele desdizer. Ele vai estar mentindo. E a testemunha tem o direito de ficar em silêncio. Mas em mentir perante essa comissão não. Eu estou repetindo a frase que o senhor disse. O ajudante de ordens cumpre ordens da mais diferente natureza. Isso é verdade. E como é que o senhor disse que eu estou mentindo? Não. Porque o senhor quer dar um tom nisso. Opa. O tom eu decido. Eu estou usando as suas palavras. O senhor está decidindo o tom da minha fala. Não. Eu estou repetindo a sua frase. Eu estou repetindo a sua frase. A sua frase foi. O ajudante de ordens cumpre ordens. De diferente natureza. Eu queria saber se o senhor participou da reunião. que teve do presidente Bolsonaro, aeronáutica, marinha e exército para tratar da tentativa de um golpe de Estado. Vou me manter em silêncio. Presidente, com a decisão da testemunha, que normalmente fala muito, mas aqui está ficando em silêncio, fica claro que o objetivo não é ajudar na investigação. E que, portanto, o depoimento de hoje foi um dos que menos contribuiu, mas que fica registrado que as falas do general Heleno foram uma das que mais incentivaram o golpe no nosso país. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, a senadora Ana Paula Lobado. Bom dia, presidente. General Heleno, no início da sua carreira militar, o senhor desempenhou a função de ajudante de ordens do general Silvio Frota, correto? Correto. Frota assumiu o Ministério do Exército em 27 de maio de 1974. Naquela época, as forças armadas estavam divididas com relação ao destino que se deveria dar ao futuro do regime militar. Os generais Ernesto Geisel, Golberido, Couto e Silva e o senador Petrone Portela seriam silêncio, os artífices da forma como se deu a transição democrática no Brasil. Eles defendiam a fórmula da lenta, gradativa e segura distensão. O regime militar sofreu, nas eleições de 1974, uma dura derrota nas eleições para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Neste contexto, em que se anunciava o esgotamento do regime militar, Geisel entendia que deveria conduzir de forma controlada a abertura política. O ministro Frota era o maior representante da linha oposta a estas reformas. Era da chamada linha dura. Defendia a preservação do aparato repressivo, os porões da ditadura militar e a reprodução dos militares nas posições de comando do país. Os choques entre Geisel e Frota logo apareceram, resultando na demissão de Frota por Geisel. Em 1977, o que precipitaria o afastamento de vários militares da linha dura de posições de comando. O senhor assumiu a função de ajudante de ordens de frota no último ano em que ele esteve como ministro do Exército, em 1977? Isso não está no escopo da minha convocação aqui. General, eu determino as perguntas. Responde se eu quiser. Exatamente, responda se ou não, ou vou ficar em silêncio. Não, vou ficar em silêncio. Ok, muito bem. Entre os auxiliares de Frota estava Carlos Alberto Ustra, que tivera participação direta na tentativa de resistência de Frota. No dia da sua demissão, o senhor o conhecia? Vou ficar em silêncio. O senhor se considerava, na época, afinado com as posições da linha dura das Forças Armadas? Vou ficar em silêncio. Quando foi convidado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para ser ministro do seu governo, o senhor acredita que a sua biografia, simbolicamente ligada aos porões da ditadura, acrescentava ao governo por mobilizar a extrema-direita? Vou ficar em silêncio. O senhor acha que a sua nomeação, em posição de destaque no governo, poderia colaborar para dar voz e representatividade aos que nunca superaram o fim da ditadura militar? Vou ficar em silêncio. O senhor acredita que as suas declarações, sempre confrontando os poderes estabelecidos, poderiam estimular o saudosismo extremista da ditadura militar, expresso no jargão golpista tão em voga no 8 de janeiro. Eu autorizo? Vou permanecer em silêncio. Em depoimento prestado na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o senhor declarou, abre aspas, o movimento de 64 salvou o Brasil de virar um país comunista. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil esteve a um passo de virar um país comunista. Fecha aspas. Ora, a ditadura militar exilou ou caçou os direitos políticos e funcionais de milhares de pessoas. Caçou o mandato de 173 deputados federais e de 9 senadores, muitos deles bem distantes do espectro ideológico comunista. O senhor acredita mesmo que todos eram comunistas? A demonização da oposição não seria um recurso como o que se emprega vulgarmente. Hoje em dia, na narrativa... Presidente, eu queria a meu tempo... A culpa foi do presidente que abordou o general para saber se ele necessitava de suspender a sessão por alguns minutos para ir no toalete. Fui eu que abordei, portanto eu peço desculpas à senhora assinadora. Por favor, continue. Obrigada, presidente. A demonização da oposição não seria um recurso como o que se emprega vulgarmente. Hoje em dia, na narrativa de vários bolsonaristas que ainda recorrem aos surrados fantasmas comunistas. Em agosto de 2021, o senhor sustentou em entrevista ao programa Direto ao Ponto da Rádio Jovem Pan haver previsão constitucional para intervenção militar. Nas suas palavras, abre aspas, o artigo 142 da Constituição Federal é bem claro. Basta ler com imparcialidade. Se esse artigo existe no texto constitucional, é sinal de que pode ser usado. Fecha aspas. A seguir, o senhor precisou às circunstâncias desta intervenção. Abre aspas. O senhor é partidário. Portanto, da tese que advoga o Poder Moderador das Forças Armadas? Vou ficar em silêncio. O senhor acredita que os militares deveriam intervir na democracia brasileira? Vai em silêncio. A última pesquisa da Tafolha sobre a confiança da população brasileira nas instituições de setembro deste ano revelou que a confiança nos militares atingiu o pior índice, desde que a pesquisa iniciou a série em 2017. Ela apontou que 34% confiam muito mais nas Forças Armadas, 44% confiam pouco e 21% não confiam. Houve uma queda impressionante de popularidade das Forças Armadas durante o governo Bolsonaro, já que a proporção dos que confiavam muito caiu de quase a metade do total, 45%, para um terço. Outro resultado da pesquisa demonstrou que 61% dos brasileiros acreditam que militares se envolveram em irregularidades durante a gestão Bolsonaro. O senhor acha que a resistência popular a Bolsonaro e a associação, ainda que é simbólica do governo dele, com as Forças Armadas, possa ter provocado este desgaste de imagem? Vou ficar em silêncio. Muito bem, general Heleno. Obrigada, presidente. Obrigado, senadora Ana Paula Lobato. Passo a palavra ao próximo orador escrito, senador Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, presidente. Seja muito bem-vindo, general Heleno, seu advogado milanês, a essa comissão. Em primeiro lugar, eu quero deixar muito claro para quem está nos assistindo, acompanhando, quem ainda tem alguma credibilidade nessa CPMI, a diferença de postura entre os parlamentares da oposição com os parlamentares da base do governo Lula. É muito claro aqui que a oposição quer buscar toda a verdade. Tanto é que um dos requerimentos para trazer o general Heleno aqui foi meu. Outro foi do senador Izalci. Agora, a recíproca não é verdadeira quando a gente quer trazer o comandante da Força Nacional. Quando a gente quer trazer o pessoal que estava nos hotéis em Brasília, nesse período, desses ataques, a base do governo Lula não quer de jeito nenhum trazer. Por quê? O que é que tem a esconder? General, eu queria lhe fazer uma pergunta com relação a abril de 2019. Vamos voltar no tempo quando o senhor tinha acabado de assumir. Eu pergunto, o senhor utilizou a Força de Segurança Nacional na esplanada dos ministérios para garantir a segurança dos prédios federais. A solicitação foi feita devido à previsão de manifestações na área central de Brasília. Em resposta rápida, o ministro, na época, Sérgio Moro, hoje nosso colega senador, publicou a portaria nº 441 em 16 de abril de 2019. Essa portaria autorizou o emprego da Força Nacional em caráter preventivo, tendo como objetivo salvaguardar os prédios federais. Em conformidade com o artigo 4º do decreto, a Força Nacional de Segurança Pública pode ser empregada por solicitação expressa de governador de Estado, do Distrito Federal ou de ministro de Estado. Ainda conforme o artigo 1º desse decreto nº 5.289, de 2004, do mesmo dispositivo legal, compete ao ministro da Justiça determinar o emprego da Força Nacional. Diante disso, eu lhe pergunto, com base nesse decreto, general, o ministro-chefe do GSI tem competência para autorizar o emprego da Força Nacional para garantir o patrimônio público? Exatamente é o que disse o senhor, Vossa Excelência. Eu tenho que solicitar ao ministro da Justiça, se eu for o ministro do GSI, eu tenho que solicitar ao ministro da Justiça que ele autorize o emprego da... Perfeito. E aí as ordens para a Força Nacional partem do Ministério da Justiça. Perfeito. Com base nesse mesmo decreto, o ministro da Justiça tem competência, só me faça sim ou não, para autorizar o emprego da Força Nacional para proteger, o que o senhor acabou de dizer. Claro, sim. O senhor ou o ministro da Justiça tinha o dever de solicitar a autorização do governo do Distrito Federal, do governador, para autorizar o emprego da Força Nacional de Segurança para proteger os prédios federais. Quero deixar claro isso. Não, não é necessário, nesse caso, o risco que correm os prédios federais. O próprio efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal, que é uma excelente polícia, bem equipada, mas ela não tem efetivo para garantir a segurança dos prédios de onde estão os ministérios. Então é conveniente que não se esgotem os meios da Polícia Militar do Distrito Federal. Isso que a gente tem... Isso vai fazer falta. É isso que a gente tem batido. Por que o governo Lula não protegeu o patrimônio, não usando todos os recursos possíveis? Deixou quebrar. Isso está muito claro para todo brasileiro que está acompanhando essa CPMI ainda. Ali pergunta, no dia 8 de janeiro de 2023, a Força Nacional deveria ter sido acionada para assegurar a proteção dos prédios públicos federais? Eu não tenho condições de falar sobre isso, porque eu sou testemunha, eu não sou... Eu não posso dizer, acho, não tem como. De acordo com os meios de comunicação, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, estava acompanhando toda a movimentação da manifestação no seu gabinete, naquele 8 de janeiro de 2023. No entendimento do senhor, pela sua experiência, o ministro deveria ou não ter acionado a Força de Segurança Nacional para defender o prédio público do povo brasileiro, os prédios federais? Senador, Vossa Excelência, me desculpe, mas eu não posso... Perfeito. ...dar opinião sobre uma ação que não dependia de mim. Ok. Eu vou pedir para passar um vídeo, a nossa secretaria sempre muito atenciosa, eu gostaria de pedir para passar um vídeo curto, por favor. Eu sou diretor de uma polícia judiciária. Nosso papel foi fielmente cumprido porque eu recebi informações da minha área de inteligência, de nenhuma outra agência, mas da minha área de inteligência, e estive lá na Secretaria de Segurança no dia 7 de janeiro, reunido com o Secretário de Segurança, com a cúpula das instituições, e oficiei dentro do sistema no dia 7 de janeiro, dizendo, olha, essas pessoas não podem sair do acampamento porque eles vão depredar Supremo, Congresso e Planalto. E isso está no dia 7 escrito. Véspera, portanto, do quebra-quebra. Véspera do quebra-quebra. O ministro Flávio Dino recebeu esse seu ofício, ele é o meu chefe a quem eu direcionei, e encaminhou imediatamente e comunicou o governador. E essa sua comunicação, ela se baseava em informações coletadas pela Polícia Federal? Pela Polícia Federal, informação de inteligência da minha equipe de inteligência. Está escancarado Brasil, como diz meu colega senador Marcos Rogério. Vai vendo o Brasil. Está aí a escancarada omissão do governo federal, porque o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que inclusive tem um requerimento meu para vir a essa comissão, era fundamental, soube antecipadamente dos riscos de violência aqui nas planadas do Ministério. Aliás, ele se reuniu, como disse no vídeo agora, na Secretaria de Segurança Pública do DF, apenas na véspera, ele já sabia desde o dia 5, mas se reuniu, olha só, na véspera da manifestação para comunicar suas preocupações diante das informações levantadas pela inteligência. Senhor presidente, ele é um colega, deputado, um delegado da Polícia Federal. Por que não ligou para o senhor Anderson Torres? Por que não ligou quando soube, na sexta-feira, por que foi às vésperas, quando estava já tudo sistematizado, da invasão em Brasília? É estranho querer envolver apenas o governador Ibanez e o secretário Anderson Torres nisso? Por que ele não está? E por que ele determinou a prisão do Anderson Torres? Por que partiu dele? Foi para esconder a sua parcela de culpa, de omissão nisso? Essa comissão vai blindar os poderosos, continuar blindando. Aliás, eu quero, nesses minutos finais, dizer o seguinte, ficam falando de tentativa de golpe, tentativa de golpe. Vamos parar com esse lenga-lenga? Foi golpe! Foi golpe! E o golpe veio do governo Lula. O golpe veio antes das eleições, quando ele fez uma carta para os cristãos, dizendo que era contra aborto, que a vida plena deveria ser respeitada em todas as suas fases, dizendo que ele era contra as drogas para os jovens. O governo, desde o primeiro momento, só faz incentivar isso em resoluções. Quando ele disse que, aliás, o TSE, nesse consórcio, não deixou-se falar, não deixou a oposição alertar ao Brasil que ele era a favor de aborto de droga de banheiro unissex. Está aí o resultado em resoluções do seu governo. E a gente vê um silêncio ensudecedor. E essa comissão contribuiu para o golpe. Nicolas, deputado, quando ela foi tomada de assalto, capturada pelo governo Lula, pelos parlamentares, que estão blindando aqui nos requerimentos os que estão de plantão hoje no poder do governo Lula, que não trazem um comandante da Força Nacional, que o Brasil todo quer entender por que ficou parado. Aliás, essas imagens. É um golpe do ministro Dino não entregar as imagens para essa comissão. Entrega duas e diz que foi apagado. Como é que é uma contradição, sem nenhum cabimento? Isso é golpe. Isso é desrespeito a esse parlamento. Quando não se traz aqui, presidente, o assessor direto do ministro Dino, que recebeu 33 alertas. É golpe. Tudo isso é o que nós estamos vendo aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, que só vê um lado. Mas fecha os olhos para o outro por pura narrativa. Pura narrativa. Mas o brasileiro ainda tem rede social. E eu quero, para encerrar, dizer que os brasileiros estão orando por nós. Existe uma corrente grande de pessoas orando para que a verdade prevaleça e ela vai prevalecer nessa comissão, com a graça de Deus. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador. Com a palavra, o próximo orador inscrito, o deputado Rogério Corrêa. Pois não. Dá aqui um bom dia, então, ao doutor Matheus, general Augusto Heleno, presidente, relatora, demais deputados, deputadas, senadores, senadoras. Eu vou iniciar pedindo à nossa mesa que possa passar aqui o vídeo 8 para mim, que é uma fala do general agora mesmo nessa reunião. Não, eu quero esclarecer que o Tenente-Coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões. Ele era ajudante de ordem do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Isso é fantasia. a mesma coisa... Bem, fantasia. Passa, por favor, a imagem 7. Olha quem está ali. Palácio do Planalto. Reunião com o ministro da Defesa e comandantes das Forças Armadas. Participam ali... Participam ali da reunião com o ministro da Defesa Fernando Azevedo, o secretário-geral do Ministério da Defesa, Almir Garnier Santos, aquele que é golpista. Está lá o Mauro Cid. E o general Heleno que diz que ele também não costumava ir nas reuniões do comando da sua amada. Se eu quiser, eu pego o vídeo. O senhor acabou de dizer isso. Está lá também. O senhor mentiu? De jeito nenhum. Eu era convocado quando o presidente precisava de um órgão de inteligência participar da reunião, ele me convocava. Eu comparecia à reunião. E o Mauro Cid não sentava à mesa? Não, jamais. O senhor mentiu para a gente. O senhor me desculpe. O senhor não falou, faltou com a verdade com a gente. Eu vou explicar por que o senhor fez isso. Na verdade, o senhor quis proteger o Jair Bolsonaro como se Mauro Cid, e assim estava sendo interpretado, não participava das reuniões e, portanto, não podia fazer delação. Mas aí está Mauro Cid sentado à mesa como sentou sempre e ouviu tudo aquilo que foi dito. Então é óbvio. Alô. Senhores, o deputado Rogério Corrêa está falando. Ele está com a palavra e eu peço que a gente garanta a palavra do deputado. É a hora oportuna que cada um vai poder falar o que desejar. Por favor, deputado. Obrigado, presidente. Peço que o senhor salva-se para... Presidente, possa me dar mais um tempo? Um minuto a mais para o deputado Rogério Corrêa. Obrigado. Presidente, então veja bem, o general quis dizer em sua frase, está óbvio, que Mauro Cid não tinha conhecimento de nada. ele era apenas um ajudante de ordem. Um ajudante de ordem recebe ordem do presidente e ponto. É fantasia pensar que ele se senta à mesa que ele recebe. É claro, o senhor pode dizer que literalmente ele não está à mesa, ele está logo atrás, mas ele ouvia tudo. As delações dele servem como testemunha. É isso que está provado agora, o senhor queira ou não. Então essa é a primeira questão. O senhor quis passar uma impressão para a gente que, no meu entendimento, faltou com a verdade com o povo brasileiro. Fosse eu o presidente, tomaria alguma atitude em relação a isso, porque não se pode mentir sobre o juramento aqui nessa casa. Mas eu pediria... Deputado Rogério Corrêa, deputado Rogério Corrêa, por favor, eu vou falar ao final, por favor, continue. Presidente, volta então o meu tempo novamente. Não, já deu um minuto, vai lá deputado. Bem, eu pediria que passe o vídeo 6, por favor. Eu queria que o senhor repetisse a imagem do Mauro Cid. o senhor está dizendo que eu faltei com a verdade. O senhor está dizendo que eu faltei com a verdade. Quem está faltando com a verdade é o senhor. Não, senhor. Ele... Não. Está ali, ó. Está ali na foto. Não, senhor. Senhor. O senhor... O senhor está lá. A imagem é clara. Ele está lá, a imagem é clara. Ele está lá sentado na reunião das Forças Armadas. Ele está sentado com o senhor na reunião das Forças Armadas. E o senhor também que disse que não se sentava em reunião das Forças Armadas também está sentado. Por favor. Ou seja, o senhor Mauro Cid participava, sim, das reuniões e escutava. Se ele não falava e não dava opinião, ele escutava. E ele é, por isso, um testemunho importante. Vocês não vão conseguir fazer, como o senhor tentou aqui, diz dizer que Mauro Cid não tem importância na delação premiada que faz, porque ele não sabia de nada. Está ali a prova. Mauro Cid sabia, sim, e a tudo escutava. Então, o senhor me faça o favor. O senhor pode projetar a imagem de novo? Posso projetar, presidente, me dá mais tempo, porque estou sendo interrompido pelo próprio. Olha lá o Mauro Cid. O senhor está vendo a situação do Mauro Cid. Está na reunião. O senhor está vendo a situação do Mauro Cid. Está ouvindo, general. O senhor não deixa falar, eu não posso responder. Ele está ouvindo e está lá, atrás do senhor, ouvindo, ouvindo tudo. Mauro Cid ouvia tudo. Está bem claro. Mauro Cid ouvia tudo e Mauro Cid é, sim, um delator importante da delação premiada. Não adianta tentar tirar a imagem como se ele não participasse das reuniões e não soubesse o que está acontecendo. A imagem fala mil palavras. Olha a posição. O senhor acha que ele não está escutando? Quantos ouvintes tem o Mauro Cid? Lógico que ele está escutando. Quantos ouvintes tem o Mauro Cid? Ele está escutando. Ele não dá a parte. E ele vai delatar. Ele não participa. Ele não tem atuação nenhuma. Ele vai delatar, inclusive, o senhor. O senhor esteve... O senhor esteve... O senhor esteve na reunião... Não dá, né, presidente? O senhor esteve na reunião com o Hacker? O senhor tomou café da manhã com o Hacker? O senhor tomou café da manhã com o Hacker? Junto com o Bolsonaro? Ô, presidente, isso aí não é pergunta que... Ô, presidente. O senhor tomou café da manhã com o Hacker? Junto com o Bolsonaro? Por muito menos aqui. Mauro Cid diz que o senhor estava lá na reunião que tomou café com o Hacker. O senhor estava também? Eu vou ficar em silêncio. É claro. O Mauro Cid tem dois ouvidos. Ali prova que ele tem dois ouvidos. Vocês não vão conseguir calar a boca daquele que ouviu. Então, ali está claro. Ele estava a um metro, o senhor. Ele deve ter ouvido a reunião toda. E é estas reuniões que ele relata e faz a delação que o senhor disse que não sabe. Que a Elisiane, nossa senadora, muito bem perguntou. O que é que ela perguntou em relação a isso? Se se tramava numa determinada reunião um golpe de Estado. Isso é o que Mauro Cid coloca. Cita um desses que estão aí, que é o Garnier. E o senhor estava também, não sei se é esta reunião, não estou dizendo que é esta reunião, mas o senhor estava presente nessa reunião. Não estou dizendo que é esta reunião. Pois bem, então, quando o senhor diz que é fantasia, presidente, que é fantasia, que é apenas fantasia, o senhor realmente não condiz com a verdade. Não é fantasia e Mauro Cid senta, escuta, o senhor também senta e participa das reuniões. Então, isso eu queria deixar muito claro. Presidente, mas eu vou para a frente. Peço para passar o vídeo 6 apenas para confirmar se essa voz é do senhor, se esse áudio pertence ao senhor. Precisa ser diplomado. Ele já está fazendo a apresentação. Lula, para ser presidente, precisa ser diplomado. Ele já está fazendo a apresentação na televisão como se fosse presidente. Apenas o áudio, esse áudio é do senhor? É lógico. Não. Todos nós ficamos muito... Perguntando se o áudio é do senhor. Não sabemos. Não. É óbvio. Pois bem. Pegaram a tiririca para imitar a voz. Desculpa, pergunta. Você é fake news. Literalmente. Isso aí é crime, hein? Presidente, fake news é crime. Vossa Excelência que está interrompendo. Pode continuar a sua fala. A pergunta que eu fiz é se o senhor reconhece o áudio e o senhor disse que não. Este áudio foi levado até a Universidade Federal do ABC que fez um... E a USP fizeram uma... uma perícia e a perícia disse que é do senhor. É claro que o senhor tem benefício da dúvida. O senhor já disse que é falso. Fala no microfone. O senhor já disse que é falso. A perícia é forjada. É forjada. Muito bem. Então, o senhor... O senhor tem o benefício da dúvida. Coisa que não existia na época da ditadura militar. Lá não existia. A Dilma Rousseff ficou no banco de réus da ditadura, não teve um minuto para fazer sua defesa e depois foi torturada pelo Coronel Brilhante Ustra. E o Coronel Brilhante Ustra foi homenageado aqui nesta casa pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso na época do regime militar. Tudo isso que o senhor tem direito hoje, benefício da dúvida, ficar calado, não existia na época da ditadura. É importante ressaltar isso e por isso a gente luta tanto pela democracia coisa que o senhor infelizmente não o fez nesse período agora. Então, realmente, eu pergunto ainda ao senhor. O senhor recebeu vários golpistas e várias pessoas que depois foram presas lá no GSI. Por que o senhor recebeu? Eu já respondi e vou permanecer calado. Um deles que o senhor recebeu lá está preso até hoje. Eu vou terminando, presidente. Que é o chamado Romário Garcia Rodrigues, conhecido nas redes como gay nordestino bolsonariano. Até esse ele recebeu. É um agitador que existe nas redes sociais. Até esse ele recebeu que é isso, presidente. Só porque a pessoa é homossexual. Senhores, senhores, o deputado já acabou o tempo dele, está concluindo esse raciocínio para encerrar a fala dele. O influenciador Romário Garcia Rodrigues, que nas redes se auto-intitula como gay nordestino bolsonariano. ele é um agitador de tudo quanto é tipo de golpe que se previa. Foi recebido pelo senhor lá. Dentre tantos outros, o senhor recebeu lá 49 pessoas que estavam no acampamento golpista e muitos deles estão presos. O senhor não os recebia à toa. O senhor recebia porque o senhor fazia gestos para que este golpe pudesse existir. Infelizmente, foi a atitude do senhor. O senhor é mais um general golpista que vem aqui. Infelizmente. Eu vou ter... Senhores, senhores. Respeito general, pô. Quem recebeu quebra-creva foi o Gê Dias que eu saiba. Senhores, olha só. As imagens mostrou isso. Eu quero registrar aqui a bem da verdade o seguinte. Eu, o deputado Rogério Corrêa solicita que a mesa tome a providência alegando que o general estaria faltando com a verdade quando diz que o Gê Dias não participa da reunião. O Mauro Cid. Deputado, veja bem. Nós temos aqui uma circunstância e que eu compreendi que o general disse que participava da reunião no sentido que sentava na mesa e tomava decisões. Porque, veja só, os assessores que estão aqui nos acompanhando, eles estão participando da reunião e ao mesmo tempo não estão participando na mesma condição que nós, deputados. Então, veja só, nós se perguntar aqui, o doutor Leandro, que é diretor dessa CPM, ele está participando dessa reunião? Claro, ele está aqui presente. Ele pode usar da palavra como o V. Exª acabou de fazê-lo, não, ele não pode. Da mesma forma, foi a compreensão que eu tive daquela reunião e da fala do general Heleno. Claro que o assessor pode entrar na sala e se senta e estava visível que o senhor Mauro Cid não estava sentado na mesa nas mesmas condições que o presidente da República e que os seus ministros. Então, por isso é que a mesa não entende que seja uma inverdade. Eu só estou fazendo esclarecimento, eu não estou conseguindo eu também só queria dizer que respeito presente a fota de 2019. Eu respeito o que V. Exª é decisão de V. Exª, é de V. Exª, mas o que ele quis dizer no meu entendimento é que Mauro Cid não participava de reuniões ou não escutava ou não participava de um debate. Não, eu não entendi dessa forma. Tudo bem. É exatamente isso. Temos interpretações diferentes. Seguindo, seguindo as nossas falas, nós vamos suspender a reunião às 13 horas, eu passo agora a palavra ao próximo orador inscrito, ainda como autor de requerimento, e na verdade, para não haver dúvida, porque ele havia subscrito junto com a deputada Érica Hilton, o pastor Henrique Vieira. Bom dia a todos e a todas. Sr. Presidente, de imediato, eu queria pedir que de qualquer forma, concordando ou não comigo, houvesse o respeito à minha fala para que eu possa desenvolver o meu raciocínio, Sr. Presidente. A gente pode divergir, convergir, com respeito, eu tenho ouvido todas as falas sem nenhuma interrupção e gostaria do mesmo procedimento. Primeiro, Sr. Presidente, sobre os inquéritos da Polícia Federal que estão chegando aqui, o senhor em algum momento disse que nós não estamos falando sobre ele. Eu quero dizer que o nosso mandato está se debruçando sobre esses inquéritos, especialmente na parte de milícia digital e gabinete do ódio e todas as sessões eu tenho falado reiteradamente sobre isso. Agora, sobre o general Heleno. Em primeiro lugar, estamos diante de um general que considera que em 1964 foi um movimento legítimo, não um golpe de Estado. E aqui já começam as nossas diferenças. Portanto, em memória e em respeito a Vladimir Herzog, a Sônia Maria Lopes, Oswaldo Orlando da Costa, Freitito de Alencar Lima, pessoas torturadas e executadas por um regime de exceção, eu quero marcar essa diferença. A pessoa que está aqui na nossa frente hoje acredita que o que aconteceu em 1964 foi um movimento legítimo. E aqui temos uma diferença fundamental que precisa ser didática para toda a sociedade brasileira. acredito que o senhor está do lado dos torturadores e eu estou do lado dos torturados. Além disso, faz todo sentido o general Heleno ser uma referência, ser uma inspiração, quase um herói para quem defende o golpismo no Brasil. O ódio, a desinformação, os ataques à democracia e à misoginia. Isso não é surpreendente, isso é coerente, ele é de fato um ícone da extrema direita e do bolsonarismo. hoje, agora há pouco, o general Heleno peça sua atenção nesse momento, o senhor disse que os acampamentos em frente aos QG eram ordeiros e pacíficos. Mas como foi dito aqui, nesta CPMI, muitos indícios de crime lá dentro. Mas eu quero chamar atenção para uma coisa, senador Contarato, independente dos crimes que aconteciam lá dentro, a pauta pública desses acampamentos era ilegal e inconstitucional, defendendo uma intervenção militar e deslegitimando o processo eleitoral. Então, hoje, o ex-ministro do GSI disse publicamente que ele considerava um acampamento que pedia um golpe de Estado ordeiro e pacífico. Isso é absolutamente absurdo. Eu não estou nem me referindo aos crimes cometidos internamente. estou me referindo à pauta pública do acampamento. Intervenção militar, intervenção no STF, deslegitimar o resultado eleitoral. Chega um general e diz aquilo era ordeiro e pacífico. Tem que ficar registrado e tem que bancar corajosamente a própria opinião, no meu entendimento. Além disso, no dia 7 de dezembro, o senhor disse, textualmente, acabei de ouvir novamente para não ter dúvida, e estou entre os muitos que não reconhecem o resultado eleitoral. É que o senhor, para se proteger, não ser indiciado, condenado e preso, está preferindo se desdizer. Mas também quero deixar registrado aqui, o ex-ministro do GSI, pessoa diretamente ligada a Bolsonaro, disse no dia 7 de dezembro do ano passado, estou entre os muitos que não reconhecem o resultado eleitoral. Sr. Presidente, é óbvio que isso inflama atitudes golpistas, é óbvio que isso inflama atitudes que vão contra a democracia e o próprio resultado eleitoral, mas não é uma postagem de um indivíduo numa rede em um momento, é o ex-ministro do GSI, na época, ministro, dizendo, eu estou entre aqueles que não reconhecem o resultado eleitoral. Hoje, na minha opinião, numa estratégia até legítima de defesa, é melhor se desdizer para não ser preso daqui a pouquinho, mas é importante deixar isso absolutamente registrado. E ele minimizou tudo o que aconteceu, bloqueio em estradas, acampamentos golpistas, 12 de dezembro, 24 de dezembro, minutas de golpe, reunião com a cúpula das forças, tudo ele tratou como uma coisa menor e sem importância. Mas vamos seguir, General Heleno. O senhor foi perguntado, um bandido vai subir a rampa num contexto bolsonarista em que, obviamente, por honestidade intelectual, olhando nos meus olhos, estavam se referindo a Luiz Inácio Lula da Silva. E o senhor respondeu, não. Então, dentro desse contexto em que diziam que Lula era bandido, o senhor respondeu publicamente que ele não subiria a rampa. Portanto, mais uma vez, um ministro de Estado não reconhecendo o processo eleitoral e incitando ódio. A não ser que acabe valendo a sua palavra de hoje. Abre aspas para o senhor desde dizendo o senhor. Eu continuo achando que bandido não sobe a rampa. Boa estratégia de defesa para não se comprometer. Mas se isso for verdade, então temos um fato político interessante. Uma das maiores expressões da extrema direita bolsonarista golpista está dizendo textualmente que Lula não é um bandido. Porque ele subiu a rampa e o senhor sabe disso. Então, em termos políticos, é bom avisar a todos os discípulos do senhor que o senhor está dizendo publicamente para não se comprometer que Luiz Inácio Lula da Silva não é um bandido porque ele subiu a rampa. E segundo o senhor, hoje, abre aspas, eu continuo achando que um bandido não subirá a rampa. Caminhando para o final, fofocas, boatos, não sabe de nada das reuniões, muito estranho. Quero concordar com Rogério Correia. o fato ali do Mauro Cid não é ele estar sentado à mesa. Para efeito de uma delação premiada, ele não precisava falar, ele precisava escutar. E o senhor sabe disso. Então, o que o senhor chama de fofocas e boatos, tem um ex-ajudante de ordens de Bolsonaro que o senhor disse que a função de um ajudante de ordens é obedecer aquele que está acima da hierarquia. bem, ele fez uma delação premiada e chegou ao nosso conhecimento, conhecimento de todo mundo, que houve uma reunião com a cúpula das forças armadas. Não é um boato no corredor que ninguém sabe. É evidente que Bolsonaro tentou dar um golpe e não respeitou o processo eleitoral. Uma delação premiada, ao que tudo indica, desmente mais uma vez o senhor. E caminhando para o final, eu tenho falado muito, senhor presidente, sobre milícia digital e discurso de ódio, porque isso não fica só online, isso estimula ações violentas. Olha só, Jandira, Rogério, dia 12 do 9 de 2022, revista Veja, o ataque misógino que o general Heleno divulgou contra mulheres petistas. PF manda sua tropa com canhões para provar que Bolsonaro não é embroxável. É o status do WhatsApp do general. misoginia, ódio a quem pensa diferente. Isso aqui, no governo Bolsonaro, como piada já seria péssimo, porque eu sou daqueles que não ri do sarcasmo do outro. Inclusive, hoje, quando a Jandira disse que foi ameaçada de morte, concordando ou não, esquerda, centro ou direita, é uma mulher dizendo eu fui ameaçada. Depois que ela disse isso, houve risos. Eu não sei se isso é esquerda ou direita. Isso é civilização ou barbárie. Isso é bom senso ou mau caratismo. Porque nós podemos divergir. Mas quando uma mulher diz que está sendo ameaçada de morte, no mínimo o silêncio, jamais o sarcasmo. O sarcasmo é a prova de um coração completamente corrompido, uma consciência cauterizada. Mas para terminar, no último minuto, eu quero pegar um Twitter do general Heleno, uma das maiores expressões golpistas desse país, que diz que 64 foi um movimento legítimo. Agora, talvez nem diga isso mais para tentar mais uma vez se defender. Olha o Twitter. Parabéns ao Papa Francisco, líder maior da Igreja Católica, pelo gesto de compaixão. Ele recebeu Lula no Vaticano. Confraternizar com um criminoso, condenado em segunda instância a mais de 29 anos de prisão, não chega a ser comovente, mas é um exemplo de solidariedade a malfeitores tão a gosto de esquerdistas. Mas vamos lá. Exato. Senhor presidente, vou parar e o senhor... Isso aqui é muito sintomático. Eu vou dar retweet. Isso é muito sintomático. Vou dar retweet, por aí vai. Eu acho tudo isso didático para a sociedade brasileira. É óbvio que o general Heleno, como o coronel Ustra, como o Bolsonaro, será herói de quem defende esse tipo de lógica e de sociedade. Só quero chamar a atenção para uma coisa. O processo foi anulado. O juiz foi considerado parcial. Na segunda instância, os desembargadores acabaram julgando provas consideradas corrompidas e corruptas. Esse indivíduo foi, portanto, liberado, concorreu à eleição no passado. O senhor lembra, senhor general Heleno? Sabe qual foi o término? Esse indivíduo aqui ganhou na urna, que o senhor disse hoje que funcionou, do seu projeto e é o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado, deputado. Passa a palavra ao próximo orador inscrito, senador Fabiano Contarato. Presidente, pela ordem, vossa excelência. Ah, não, peraí, peraí. Antes de passar, me perdoe. A senhora vai falar, em seguida eu vou suspender por dois minutos aqui a pedido do depoente. Sobre a fotografia que o senador, o deputado Rogério colocou na imagem, vocês podem me colocar novamente, que aparece, na verdade, os comandantes das Forças Armadas e o general Heleno. Na pergunta, general, até abendo a verdade, para que fique esclarecido para o Brasil, o senhor diz o seguinte na resposta, quando eu pergunto sobre a sua presença com generais da alta cúpula do Exército Brasileiro, das Forças Armadas. Aí o senhor responde exatamente assim, não, não, eu era um militar que estava ministro, então isso é muito bom que fique muito claro, eu não era ministro militar, a convocação dos ministros militares para qualquer evento não incluía a minha convocação, eu era um ministro militar por formação, mas num cargo de natureza civil, que pode ser ocupado por qualquer um, por qualquer civil, eu não era chamado para as reuniões da cúpula militar, na verdade, ele está nessa reunião. A outra, sobre a questão do Mauro Cid, eu fiz essa pergunta várias vezes, inclusive, e a minha pergunta é a seguinte, portanto, quando o senhor faz referência, por exemplo, ao Mauro Cid, de que ele não participaria, o senhor disse que ele não participava no sentido de deliberações, de tomada de medidas, ou sequer participava presencialmente de reuniões, ou seja, ele não estava no espaço físico da reunião, aí ele responde, não, normalmente o ajudante de ordens cumpre ordens do presidente, por isso se chama ajudante de ordens, ele cumpre ordens do presidente da república, são missões com o presidente da república, enfim, então, na verdade, ele disse que não, mas ele se voltava lá, general, junto com o Mauro Cid, o Mauro Cid estava fisicamente no local. eu queria projetar essa imagem novamente, eu não consigo falar com a imagem projetada, mostra a imagem que eu vou dizer o que está sendo dito completamente infundado, o coronel Mauro Cid, nessa oportunidade, estava sentado atrás, esperando, inclusive, se houvesse alguma necessidade do presidente de ligar para alguém, alguém liga, chega um cara e fala, está ligando do presidente, essa é a missão do ajudante de ordem, ele não dá palpite numa reunião dessa, ele não levanta o braço, fala, ah, presidente, eu quero falar, isso não existe, e lógico que não, isso aí não existe, então pronto, então o que eu estou dizendo é perfeitamente lógico e viável, as pessoas aqui estão querendo me comprometer, vão perder tempo, vão perder tempo, mostra lá a imagem, o que é com a imagem, essa imagem cai de dois em dois minutos, porra, espera um pouquinho, porra, calma general, essa imagem é muito antiga, espera aí, espera aí, delegado, delegado, por favor, delegado Eder Mauro, por favor, por favor, delegado Eder Mauro, delegado Eder Mauro, por favor, por favor, por favor, por favor, essa imagem é de dois mil e dezenove, viu senador, de dois mil e dezenove, está sentado à mesa o general Fernando, que à época era ministro da defesa, o general Paul Cruz, que na época era comandante do exército, e o almirante Garnier, nem pensava em ser o comandante da marinha, o Garnier não está nessa foto, Pujol está ali de óculos, de verde oliva, que é o uniforme do exército, o general Pujol era o comandante do exército, o general Fernando, que está ali do lado do presidente, está falando com o presidente, o general Fernando era o ministro da defesa, e depois foi exonerado também, então, aquele rapazinho que está sentado ali do lado do CID, por exemplo, não tem nem ideia de quem é, foi alguém que levou e ele sentou ali atrás, só faltava dizerem que ele estava participando da reunião, quer dizer, então é preciso haver um pouco de senso do que está acontecendo, para não haver acusações falsas, acusações que são sérias, porque agridem a integridade de alguém, então é preciso que as acusações sejam um pouco refreadas, né? É, presidente. O pastor, por exemplo, o excelentíssimo senhor pastor, ele está ali para me acusar, ele não está aqui para apurar nada, ele quer me acusar. Senhor presidente, está suspenso por dois minutos aqui a pedido do depoente, é o senhor presidente, aqui quando voltar a senhora fala. Senhor presidente, eu quero... Pode ir, vai lá, vai lá, dois minutos, pode, pode, aqui à esquerda, aqui à esquerda. Obrigado. 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 Rogério, o senhor está falando uma bobagem. Quem está na voz... Rogério, o que é isso? Rogério, o que é isso? O que é isso? Não, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Retomando a nossa reunião, eu passo a palavra ao próximo orador inscrito, que é a relatora fazer uma pergunta, e vou passar a palavra ao senador Contarato em seguida. É, general, eu vou fazer mais uma vez a pergunta, porque nós vamos tentar, inclusive, compartilhar a delação premiada do Mauricídio com esta CPI. Então, é muito importante isso. A minha pergunta para o senhor é direta. Eu fiz a pergunta aqui se o Mauricídio participava presencialmente. Aí eu perguntei. Ou seja, ele sequer estava no espaço físico. Ele estava no espaço físico. Então, a minha pergunta para o senhor é apenas uma. Sim, mas era no governo do presidente Bolsonaro. é, é, general, general, a minha pergunta para o senhor é direta. O Mauricídio testemunhava via ou não as reuniões? Raramente tinha esse papel de estar ali atrás esperando alguma coisa que o presidente precisasse falar com ele. Pronto, mas participava. Está respondida. Não, espera aí, a senhora está mudando o que eu falei. Não, ela fez a pergunta e o senhor respondeu. Passa a palavra ao senador Fabiano Contarato. Testemunhado. Sr. Presidente, queria parabenizar mais uma vez Vossa Excelência pela condição dos trabalhos, parabenizar também a relatora, os colegas aqui presentes, agradecer o comparecimento do general Heleno e eu queria iniciar, general Heleno, questionando ao senhor que o senhor afirmou, aqui, por gentileza, o senhor afirmou na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal que o senhor é amigo do Mauro Cid. Não é isso? Bastante. Perfeito. O senhor acredita que o Mauro Cid, ele mentiu na delação ao mencionar reuniões de Bolsonaro para cooptar as forças armadas com discurso golpista? Essa delação do tenente coronel Mauro Cid, ela não foi publicada em lugar nenhum. Ninguém tomou conhecimento dessa delação. Está sendo utilizada esse termo, delação do coronel Mauro Cid, indevidamente. Eu não sei o que o Mauro Cid falou na delação e ninguém sabe. Mas olha só, general, o senhor confirma que algumas vezes ele participava dessas reuniões presencialmente, não é isso? Pelo amor de Deus. Não, não, eu vou chegar, por gentileza, general, eu só estou falando que ele estava lá, eu não estou falando que ele participava, deliberando, nada disso. Ele presencialmente algumas vezes se fazia presente como estava na foto, não é isso? Ele se fazia presente quando o presidente pedia... Perfeito. Cid, senta aí que eu vou precisar falar com você. Eu sei, eu sei, general, mas olha só... Não era por iniciativa dele. Não, concordo, não tenho dúvida disso. É a mesma coisa que esse rapaz que tem... aqui serve café para nós pacientemente. Perfeito. Ele não é participante da reunião? Eu sei, eu sei, general Helena, eu só quero... Vamos tentar colocar aqui uma ordem nas coisas, porque mesmo o rapaz que serve o café ou o assistente ou o consultor, existe aqui uma figura dentro do Código de Processo Penal no artigo 202. Toda pessoa poderá ser testemunha. Presente. Então, nós temos ali... Essa é a qualidade de uma pessoa na obtenção de provas. Seja uma prova de natureza objetiva, que são as provas técnicas, mas nós estamos falando aqui de uma prova de natureza subjetiva que é testemunha. Tanto é que a lei de proteção à testemunha e réu colaborador, que é a lei 9.807 de 99, ela estabelece isso. Quais são as testemunhas, quais são as provas de natureza técnica, que são as provas objetivas e as provas subjetivas, que são a prova testemunhal. Então, nada disso impede e sem lamentar. Ele pode ter participado dessas reuniões, ele não ter o papel deliberativo, obviamente que não terá, mas tudo que ele presenciou ali, ele vai poder sim testemunhar na qualidade de testemunha. Então, eu só queria reforçar isso, porque não é uma questão de minimizar a participação, é uma questão de constatar que quando se debatia qualquer comportamento que atentasse contra a democracia ou se discutisse minuto de golpe, a pessoa que, quem estava naquele espaço fisicamente, óbvio que você tem ali aquelas que vão atuar diretamente, mas você tem aquelas que estão ali de forma incidental e que terão a sua atuação analisada oportunamente na qualidade de testemunha. Então, é só nesse contexto que eu quero aqui deixar claro essa argumentação. Eu queria também aqui argumentar com o senhor, general, que o senhor falou que são muitas as atribuições do GSI e eu também concordo que são muitas, mas eu quero lembrar uma delas. Uma das atribuições do GSI está estabelecida no artigo 10, inciso 2 da lei 13.844 que estabelece essa competência e eu vou ler para o senhor, aspas, a competência do GSI analisar e acompanhar assuntos com potencial risco, prevenir a ocorrência de crises e articular seu gerenciamento na hipótese de grave e iminente ameaça à estabilidade institucional. Nesse contexto, eu pergunto, o GSI cumpriu a norma e produziu relatórios de inteligência sobre os acampamentos golpistas que estavam instalados em Brasília e pelo Brasil desde o fim de outubro? A competência do GSI é essa? Eu estou perguntando. Eu estou explicando para o senhor que no artigo 10 está estabelecendo que a competência dela é essa de analisar e acompanhar os assuntos com potencial risco, prevenir a ocorrência, articular seu gerenciamento na hipótese de grave e iminente ameaça a estabilidade institucional. A minha pergunta é o GSI cumpriu a norma e produziu os relatórios de inteligência? Sim. E qual foi o resultado? Eu não tenho de cabeça o resultado de todos os acampamentos, mas foi encontrada alguma arma na mão do pessoal dos acampamentos? Foi encontrado, foi cometida... Deixa eu só corrigir, porque... Não, deixa eu só corrigir, porque... Porque não é questão... Crime não é só ter uma arma, não. Crime é atentar contra a democracia, crime é atentar contra os poderes, crime é atentar contra as instituições. penais... Nós... Sabe quantos tipos penais... Eu vou refrescar a memória do senhor. Sabe quantos crimes que nós temos no país, contando o Código Penal, Legislação Penal Especial? São mais de 2 mil tipos penais. Nós não podemos ter uma visão simplista de falar que... da arma, pura e simplesmente. Nós estamos falando que teve um atentado à bomba. À bomba, coisa que nunca aconteceu no Brasil. Nós tivemos atentados à sede da Polícia Federal. Nós tivemos atentado à sede da Polícia Federal. Olha, nós temos que entender que... Nós temos que entender que essa é a função do GSI. E o senhor, na qualidade de ministro do GSI, tinha que estar produzindo esses relatórios. E tinha que estar dando uma resposta para desarticular isso. Porque nós tivemos quatro anos de ataques à democracia. Nós tivemos quatro anos de ataques atacando as instituições e os poderes. Olha, defender ditadura, general, em plena democracia, é fácil. o difícil é você defender a democracia estando em uma ditadura. É isso que é o difícil. É isso que é mais difícil. O GSI havia monitorado o risco de insurgência que terminou na invasão da sede da Polícia Federal em 12 de setembro? Porque teve um... 12 de dezembro? Houve uma invasão à sede da Polícia Federal. O GSI monitorou esse risco de insurgência? Não. Não. Isso aconteceu no final da tarde, início da noite? Não havia nenhum indício que isso iria acontecer? Olha só, tinham acampamentos golpistas pelo país, general. Acampamentos de pessoas falando que nós tínhamos que fechar o Supremo e o Congresso Nacional. Isso é muito grave. Nós temos a função do Ministério do GSI como uma força ali. Nós sabíamos essa articulação e ataque às instituições que estavam acontecendo. Vamos refrescar a memória aqui. O ex-presidente atacou a ordem dos advogados do Brasil. O ex-presidente participava de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso Supremo Tribunal Federal. Ora, atacava as instituições. Falava que para fechar o Supremo bastava um cabo e um soldado. Ora, nós temos que entender que essa é a função. Nós tínhamos esses ataques às instituições e que o senhor estava à frente desse Ministério e que a função do GSI conforme determina o artigo 10 era analisar, acompanhar e monitorar para ter uma atuação contundente ali. E isso não foi feito. Ao contrário, eu pergunto ao senhor, o senhor conhece o senhor Romário Garcia Rodrigues? E o senhor Michel Ivonei Santos Fontes? Não, eu vou falar para quem são eles. Eles eram golpistas que foram presos aqui no dia 8. Mas o senhor recebeu eles no gabinete do senhor. Olha, o ministro do GSI recebe pessoas que atentaram contra os poderes aqui em Brasília, seja na Câmara dos Deputados, no Senado, no Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto. E o senhor, como ministro, o senhor recebeu dois golpistas e isso o senhor tem que responder. Essa é uma realidade. Vossa Excelência. Eu quero falar, também, não, deixa eu só complementar aqui. Ao menos 73 ocorrências criminais, incluindo estupro, roubo e porte legal de armas, foram registrados no acampamento bolsonarista em frente ao quartel general do Exército em Brasília. Está aqui. Então, ter essa visão de que não era, era um acampamento ordeiro. Ordeiro foi o que fizeram aqui no dia 8? Ordeiro foi atacar a democracia? Ordeiro foi atacar o Poder Judiciário? Ordeiro foi atacar a Câmara dos Deputados? Ordeiro foi atacar o Senado Federal? Ordeiro foi atacar o Palácio do Planalto? É isso que tem que ser dito. O senhor fala que a função era monitorar ou não monitorava. Ataque à Polícia Federal não foi feito absolutamente nada para coibir esse tipo de conduta. ataque à bomba nada foi feito. E o senhor recebe golpistas. E o senhor recebe golpistas na qualidade de ministro do GSI. É lamentável. O senhor acredita? O senhor acha que eles andavam por um crachá que os golpistas não eram? Essa é a função do senhor. Essa é a função do GSI. É para isso que existe a função do GSI. Olha, o serviço de inteligência é para isso. O GSI é para isso. O acampamento estava numa área militar. Eles tinham cartazes golpistas. Eles tinham cartazes golpistas. Essa era a função do senhor na qualidade de ministro de GSI. E o senhor infelizmente não fez. E o senhor infelizmente não fez. Agora nós temos que enaltecer é que as forças armadas são instituições de Estado e que pessoas como o senhor passam. Mas as instituições vão permanecer. Obrigado, senhor presidente. Olha, nós temos, obrigado, senador Contarato. Nós temos hoje um recorde de inscrição. 45 inscritos e ao mesmo tempo nós estamos no dia mais atrasado de todos. Geralmente nós encerramos com 16 oradores já tendo se manifestado. Até agora só nove. Então eu vou levar essa reunião até 1h30 e 1h30 a gente para a reunião. Passo a palavra ao senador Rogério Carvalho. É só porque tem mais gente de esquerda para falar primeiro, presidente? Não faz nenhuma diferença, deputado. Não faz nenhuma diferença. Não faz nenhuma diferença. Não faz nenhuma diferença. A cultura até às 13 horas. Já teve reunião aqui e foi encerrada há 14 horas. Não tem problema nenhum. A ordem dos fatores não altera o produto. senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, pode sair. Senhor presidente, inicialmente eu quero pedir desculpas a todos por estar de óculos escuros. Eu fiz uma cirurgia no olho e estou sendo obrigado a usar essa proteção. Em primeiro lugar, eu quero dizer que aqui nós temos hoje um depoente que esteve durante o regime militar. Um regime militar que não fui eu que disse, nem foi e nem foram as instituições brasileiras que disseram que prendeu, torturou e matou quem era contra e que se colocava contra e em favor da democracia durante o regime militar. a CIA revelou um relatório que as ordens ou a ordem para eliminação de alguém que se colocava contra o regime militar era dada pelo próprio presidente da república. e nós passamos pelo regime militar e infelizmente não houve punição. E aqui está o retrato da impunidade sentado à mesa como depoente no dia de hoje. O mesmo que era a favor do endurecimento de um regime o que significaria mais tortura mais mortes mais perseguição vira vira membro de um governo que também defendeu ao longo de todo o período do seu governo um regime de continuidade não pela força do voto não pela democracia mas pelo uso da força e este governo chegou chegou a ser eleito porque nós vivemos um golpe em 2016 que não foi militar e vivemos um outro golpe quando tivemos um julgamento parcial do candidato ou de um provável candidato à presidência da república e infelizmente o Brasil caiu nas mãos de um grupo que avisava que disse que publicizou que exterminaria os adversários que exterminaria os vermelhinhos que transformaria em terroristas todos aqueles que se organizassem socialmente e isso houve a tentativa e aqui não adianta mais a gente ficar tentando ou uma parte tentando esconder os fatos os fatos falam por si e é muito simples é só olhar as investidas semanais do ex-presidente da república que todo final de semana tinha uma crise porque ele dava uma declaração atacando o STF ou atacando o congresso nacional atacando as nossas instituições ou ele atacava a imprensa como já foi dito aqui ele passou os quatro anos gerando na população o mesmo que ele gerou na população durante a pandemia que ele levou milhares de brasileiros a morte com o efeito Bolsonaro quando ele negou a vacina quando ele se negou a seguir o que a ciência determinava esse mesmo passou quatro anos construindo a tese de que era preciso encontrar um caminho para se manter no poder e ficou claro com a delação do Mauro Cid que não foi uma coisa qualquer e ficou claro com o depoimento do Delgatti aqui que houve tentativa de membros das forças armadas que devem ser punidos sem anistia que eu espero que vossa senhoria não tenha anistia neste momento pelos crimes que vossa senhoria cometeu por negligência pelos crimes que vossa excelência cometeu por insuflar por estimular a realização de um golpe eu estou no meu direito de fala e eu vou falar o tempo que eu tenho direito de dez minutos é ofensivo presidente chamando de criminoso o depoente eu queria eu peço ao deputado Rogério Carvalho que não faça nenhum adjetivo o general já está sendo julgado o senhor presidente eu quero o que eu estou pedindo o senhor a mesa conduz os trabalhos eu peço ao deputado ao senador Rogério Carvalho que é um homem muito educado que modere a sua fala para não fazer uma acusação obrigativa eu estou dizendo eu estou dizendo eu estou dizendo que ele participou de um regime militar participou de um regime militar eu tenho direito a falar ou não tenho direito a falar então se eu tenho o direito a falar eu peço que garanta minha fala senhor presidente e que não seja interrompido por favor eu estou dizendo que esta pessoa participou do regime militar e que defendia que endurecesse que defendia mais tortura se endurecer era mais tortura, mais prisão, mais morte. E essa ação foi uma ação que foi anistiada, esses crimes foram anistiados. E eu estou dizendo que agora, depois de julgado, porque o senhor vai ter o direito ao julgamento, que não tenha anistia, que se o senhor for condenado por negligência, por tudo que o senhor deixou de fazer e fez que o senhor pague e não seja anistiado. Porque nós sabemos o que foi que aconteceu, colocação de bomba em caminhão-tanque, nós sabemos o que aconteceu no dia 12, que sob o seu comando de inteligência não se sabia nada do que aconteceu em Brasília, porque anteciparam a diplomação do presidente Lula, porque já se tinha informação de que no dia 18 poderíamos ter ataque contra a diplomação, por isso foi antecipado por dia 12. E vocês não fizeram absolutamente nada. Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui para os brasileiros que isso não se encerrou. Essa sanha golpista, autoritária, que tomou conta do Brasil do século XX, retomou, mas se frustrou agora em 2022 e 2023. Sabe por que frustrou? Porque, apesar dos poucos anos de democracia, de alguma forma, a sociedade brasileira entendeu que não dá para conviver com regimes autoritários, onde tem uma pessoa que usa da força e manda matar, como foi feito no regime militar do qual o senhor fez parte. E que quem mandava matar era o próprio presidente da república, como disse o relatório da CIA. Mas o que eu quero chamar a atenção é que isso não morreu. Que a democracia continue em risco. Porque mesmo aqui nesta sala, a gente está vendo pessoas que se dizem democratas, que se dizem defensoras do Estado Democrático de Direito, que se dizem defensoras de vários valores. Mas a gente não vê essas pessoas se colocarem, de fato, em defesa do grande bem de uma sociedade, que é a democracia. Aqui nós estamos vendo pessoas que renegam o próprio parlamento, que deveriam estarmos todos aqui, todos aqui, se posicionando, se posicionando de forma clara na defesa deste que é o lugar da representação do povo brasileiro, que foi atacado, que foi o tempo todo achincalhado pelo governo do qual o senhor fez parte. E governo do qual o senhor fez parte. E como partícipe de toda essa urdição de golpe, toda essa estratagema que frustrou-se e que virou um ato terrorista no dia 8 de janeiro, porque vocês perderam para a gente. perderam para aqueles que defendem a democracia. E nós vamos continuar lutando contra tipos como vossa senhoria e outros que fazem, que fazem e que usam das instituições para golpear a democracia e o Estado Democrático de Direito. Então, senhor presidente, que sirva de exemplo e que essas casas que representam o povo brasileiro respeite o povo brasileiro e a nossa democracia. Obrigado, senador. Com a palavra, a próxima oradora escrita, a deputada Jandira Feghali. Senhor presidente, lhe cumprimento em seu nome o conjunto dos presentes. Eu acho que a senadora Ana Paula, quando traz aqui o currículo do general Augusto Helena, ela faz corretamente. Porque a formação de um profissional ou de um militar determina muito o seu comportamento e suas ideias no decorrer do tempo e no decorrer das suas ações dentro das suas armadas e dentro da gestão. Veja, Silvio Frota, Brilhante Ustra, Costa e Silva, Médici, Médici foi o período mais duro da ditadura militar. Eram todos do mesmo grupo. Contra a abertura proposta por Golbery ao general Geisel. Veja, este grupo tentou dar o golpe dentro do golpe. Tentou golpear Geisel e impedir Figueiredo. Esse grupo é o grupo que estava o general Heleno. É o grupo que derivou na sua conduta da bomba do Rio Centro. A bomba do Rio Centro é derivada dessa linha dura tentando impedir a abertura de Golbery Costa e Silva proposta por ele. Ora, uma pessoa que é herdeira dessa visão e que na Câmara Distrital disse que continuava apoiando a ditadura militar porque era para evitar os comunistas, essa foi sua fala na Câmara Distrital, não pode ser diferente agora. Esse depoimento na Câmara Distrital tem pouquíssimo tempo. Essa foi a exposição dele na Câmara Distrital, de que ele era a favor da ditadura militar porque era para evitar os comunistas o mesmíssimo discurso que fazem aqui e que Bolsonaro fazia e que sempre fez. São dois herdeiros de Silvio Frota, o general Heleno e o ex-capitão Jair Bolsonaro. É o mesmo discurso, é a mesma coisa. Portanto, esse comportamento golpista, antidemocrático e contra a Constituição, não está distante do depoimento que ele está fazendo aqui agora. Aliás, ele diz o tempo todo que no GSI tinha muitas tarefas, não tinha tempo para correr atrás de assunto, que não fazia política, que não existia política. Só que há dez dias do primeiro turno, ele publica um artigo no Correio Brasiliense, detonando, desqualificando o presidente Lula, e a ex-presidente Dilma, pedindo que todos bloqueassem, era o tempo de bloquear a mudança, o tempo de bloquear a possibilidade dos petistas assumirem o governo. Ao mesmo tempo, entre 1º de novembro e 31 de dezembro, é quando ele recebe os blogueiros e as figuras que participavam do acampamento, e hoje muitas estão presas, general Helena. E o senhor recebeu no GSI, dizendo que não tem tempo para construir assunto, e estava aí, recebendo essas pessoas, que faziam vídeos do acampamento, do acampamento, falando do golpe, da intervenção militar, e da intervenção contra o Supremo Tribunal Federal. O senhor recebeu essas pessoas, dizendo que tinha muitas tarefas, inclusive, mas não conseguiu. As suas tarefas eram tantas, que o senhor não consegue saber o conteúdo dos relatórios da BIM. O senhor negou aqui o conhecimento de todos esses relatórios. Então, das duas, uma. Ou o senhor era um ministro ausente, ou o senhor está escondendo o jogo, está escondendo informações da CCPMI. Porque os relatórios existiram. O senhor acabou de dizer aqui que não tinha conhecimento nenhum deles. O 12 de dezembro, 24 de dezembro, o 8 de janeiro, não adianta o senhor ficar irritado, porque isso é verdade. O 2 de dezembro, 24 de dezembro, foram previstos. Foram previstos. E os relatórios da BIM diziam isso. O próprio inquérito do GSI e o próprio inquérito do Ministério Público Federal mostra que existiam relatórios, que existia a possibilidade de armas explosivas no acampamento. E o senhor nada fez. Absolutamente nada fez. E ainda diz que não conhecia o relatório. Como é que o ministro-chefe do GSI, que tem a BIM sob o seu comando, não conhece o conteúdo de relatórios? E nada faz. Omissão total. Diz que não tinha informação sobre os acampamentos. O senhor, como ministro, prevaricou na sua função. Isto é prevaricação. O senhor não cumpriu as suas funções. Não cumpriu as suas funções. Não cumpriu as suas funções. Tendo quatro anos de governo. Não eram oito dias. Quatro anos de governo. Quatro anos. O senhor conhece um WhatsApp chamado, um grupo chamado Notícias Brasil? Não. Fala no microfone, por favor. Não. Não. Pois aqui, o coronel reformado, Francisco Della Mora, afirma que o senhor não só participava do grupo, como o senhor lia as mensagens todas, e todas elas, sem exceção, com o militar da ativa e da reserva, tinham teor golpista. O senhor nega a presença nesse grupo de WhatsApp? Eu participava de muitos grupos de WhatsApp. Não me lembro desse nome desse grupo. Esse grupo de WhatsApp com militares da ativa e da reserva, o senhor não lembra? Tinha muitos grupos de WhatsApp. Não, o senhor disse que não participava deste grupo. Eu recebia diariamente, senhora deputada, eu recebia diariamente 400 a 500 zaps. E não dava para perceber do dia que vinha. Eu estou perguntando se o senhor participava deste grupo Notícias Brasil. Não me lembro. Ah, não lembra. Não. Está certo. O senhor também não lembra da reunião do dia 22 de maio, onde Bolsonaro disse que ia intervir, principalmente na Polícia Federal, para impedir a investigação da sua família. Aqui, segundo a reportagem, estavam presentes o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos e o senhor. O senhor lembra dessa reunião do dia 22 de maio? Não. Não lembra também. Eu sou médico, vou acabar lhe dando um medicamento para a memória. De 21 de abril... Presidente, isso diz respeito ao depoente, senhor presidente. 21 de abril... Isso diz respeito ao depoente, senhor presidente. 21 de abril, reunião ministerial pública. Essa foi publicada em grande mídia. Onde ali falou, passar boiada, Weintraub disse que os bandidos, o STF era tudo bandido, que Guedes disse que ia botar a bomba na bolsa dos servidores, Bolsonaro aos palavrões, dizendo que precisava enfrentar o STF, e que ia intervir na Polícia Federal. O senhor não estava nessa reunião também? Estava. Estava. E o senhor acha que essa reunião foi tranquila, foi formal? Ela era sigilosa. Sigilosa? Ela foi pública. Ela virou uma reunião pública. No Brasil, sigiloso é um mero aposto. E o senhor acha que essa reunião é normal, né? Pode falar o que quiser, o presidente da República. Graças a Deus. Está bem. Nós estamos num país democrático. Inclusive, contra a Constituição, contra a autonomia da Polícia Federal, contra a ameaçar o Supremo, o senhor acha que isso é normal. Isso já é análise. Isso é normal. A reunião acontece e acontece. Está bem. Está bem. O senhor devolveu algum relógio Rolex a pedido do Tribunal de Contas da União? Devolvi. E o senhor tinha ficado com o relógio, o senhor tinha ficado com o presente e só devolveu porque o TCU mandou devolver isso. A senhora está dizendo. Eu estou perguntando. Então eu vou responder a sua pergunta. Eu estou perguntando se o senhor devolveu e por que devolveu. Não. Afirmou. Estou perguntando se o senhor ficou com o relógio e só respondeu por causa do TCU. Deixa eu responder. Estou perguntando, exatamente. O relógio estava comigo. Tinha outros que receberam o relógio. O Comitê de Ética da Presidência da República foi consultado sobre o que fazer com o relógio. Devolvia para a presidência. E o que veio como decisão da Comissão de Ética da Presidência foi que era um presente personalíssimo e que nós podíamos ficar com o relógio. Quando aconteceu o rumor agora, eu tenho pavor de andar com o relógio melhor do que esse meu cárcio aqui vagabundo, porque eu não quero ser assaltado e perder a vida por causa de relógio. Então... Vá para o Lula. É. Não, eu não vou perder a vida por causa de relógio. Então, peguei o meu relógio. Está aí o recibo. Está aqui o recibo. Fui ao Conselho de Ética da Presidência e entreguei o relógio. Para mim não faz falta nenhuma, porque eu realmente não faço nenhuma questão de andar com o relógio que é atrativo para bandido. Aqui é a informação do Tribunal de Contas. Por isso que eu perguntei se foi por decisão do Tribunal de Contas, porque é a informação que a gente tem. Por fim, apenas colocar... Tem um vídeo aí, por favor. O senhor lembra de ter apoiado os manifestantes após o segundo turno? Feito alguma? Alguma declaração? Minha saudação. Não. Não. Muito emocionada. Pode começar, por favor. Bom dia. Minha saudação. Muito emocionada. A todas as senhoras e os senhores que são os grandes heróis do país hoje. Estão lutando para mostrar ao mundo que o país não aceita ter o presidente da República como nós conseguimos colocar nessa situação. Tá bom, pode interromper. peço um cartão de visita para o mundo inteiro. Isso é 10 de novembro, é depois da eleição. O ministro general do GSI sustenta, apoia e manda abraço aos patriotas, manifestantes que estão na rua, porque é importante não aceitar o presidente eleito. Essa é a fala do general Augusto Heleno. Isso só mostra o seguinte, o general Heleno é a expressão da construção do golpe. E dizer o seguinte, Mauro Cid, ouvindo reuniões, ele, para delatar, ele não precisa participar da reunião, basta ouvir. Um motorista já derrubou um presidente da República na CPI, que nós já participamos aqui, não sei se a sua excelência participou. Portanto, o que nós estamos falando aqui é de uma delação de alguém que ouvia tudo. E não queiram me dizer que reunião de golpe é reunião formal. Quem quer fazer golpe não faz reunião formal. Chama para participar os seus, o seu núcleo, general Heleno. Por isso, é que não precisa nem dizer se ele participava ou não, o importante é que ele estava lá e, como testemunha, é que ele vai delatar todos vocês. E que eu espero, sinceramente, que não haja anistia dessa vez para os responsáveis pelo golpe. E, ao que tudo indica, o senhor participou de todo o processo golpista. Muito obrigado, deputada. Passa a palavra à última oradora escrita nessa parte da manhã. Em seguida, vamos suspender a reunião. Eu passo a palavra à deputada Duda Salabert. Obrigada, presidente. Senhor presidente, desculpe. Pois não, deputado Ricardo Sá. Só uma intervenção rápida, 30 segundos. Deputado, se for uma questão de ordem, eu vou aceitar. Se for uma vossa excelência fazer alguma ponderação sobre a fala de quem quer que seja, eu não posso aceitar. Não, não, não será. Não há nenhuma ponderação. É só uma questão de ordem que diz respeito, quero crer, da ata que será extraída dessa reunião em função das informações trazidas. Só consignar que aquela fotografia que foi reiteradamente utilizada ou tem sido, argumentativamente, como prova da presença do Tenente Coronel Cid na reunião de alto comando, não o configura. Porque ali não havia comandante de forças, nem o comandante da Marinha e nem o comandante da Aeronáutica. Perfeitamente. Está registrada a palavra de você. Eu queria registrar o contrário. Deputado Rogério Corrêa, com a palavra a deputada Duda Salabete. Não precisa. Estava Garnier na reunião, ele não era ainda comandante. Deputado, deputado Duda Salabete. Você errava o Garnier, aquele homem irante viveiro. Porque aquela foto não é completa. Deputado Rogério Corrêa, eu não diria a palavra. Eu não diria a palavra. Eu não diria a palavra. Deputado Rogério Corrêa, com a palavra a deputada Duda Salabete. Duda. Fora de ordem, não deu a palavra a ninguém. Deputado. Obrigado, presidente. General Augusto Heleno, em um momento da reunião de hoje, o senhor disse que alguns parlamentares estão querendo lhe comprometer. Mas, na verdade, a sua biografia já o compromete. Para quem não sabe quem é o general Heleno, quatro tópicos sobre sua biografia. O senhor disse que a ditadura salvou o Brasil. Um dos momentos mais sombrios da história moderna do país, com torturas e mortes, o senhor dizendo que esse período salvou o Brasil. O senhor coordenou a operação Punho de Ferro no Haiti, que resultou no massacre em um bairro pobre do Haiti, de dezenas de crianças e mulheres também. O senhor... O senhor pode comentar sobre isso? Isso que é falado sobre o Haiti, em relação à minha pessoa, não tem o menor fundamento. É uma mentira deslavada de uma parte da imprensa que me acusou de genocida. E eu saí do Haiti, quatro meses depois do meu contrato com a ONU terminar, exatamente porque o secretário-geral da ONU pediu ao governo brasileiro a minha permanência. Eu nunca tive nem segurança pessoal no Haiti. Então, em nenhum momento, eu matei qualquer criança no Haiti. Eu entrava... Eu não disse que o senhor matou. Eu disse que disse, presidente. Eu disse que disse, presidente. Está colocando como ponto do currículo, imputando o crime, presidente. O senhor coordenou, imputando o crime. Deputado Avírio, a deputada está fazendo a sua fala e eu não vou admitir. Deputado Duda Solabert, gostaria de ser a direita mais um minuto. Obrigado, presidente. Então, retomando. O senhor disse que alguns parlamentares querem comprometer, mas a sua biografia o compromete. Repetindo, o senhor disse que a ditadura militar salvou o Brasil. O senhor coordenou a operação Punho de Ferro na Haiti, que resultou no massacre e morte de dezenas de crianças e mulheres. O senhor tentou impedir... Esta afirmativa é mentirosa. Eu estou querendo proteger, Vossa Excelência, e ser uma afirmativa mentirosa. Se eu quiser, eu vou para a justiça, processo o senhor e bota o senhor na cadeia. É a senhora, é a senhora, a senhora não vai me ameaçar, não. É a senhora, não é a senhora. Não vai me ameaçar, não. O senhor coordenou, repito, é bom, porque nós não podemos apagar esses momentos históricos. O senhor coordenou a operação Punho de Ferro no Haiti, que resultou no massacre em um bairro pobre com morte de dezenas de crianças e mulheres. O senhor tentou impedir a abertura política do país no contexto do governo Geisel. O senhor autorizou garimpo de ouro na região amazônica. Essa biografia do senhor, que o senhor tenta zombar, ou... Essa biografia que vai ficar para a história. Como disse quem me antecedeu, ao lado de inimigos da pátria, como... Ustra, como Médici, dentre outros. Então, o que eu queria dizer para o senhor é que, por mais que o senhor tenha uma patente elevada, e uma história no Exército Brasileiro, para além da patente, para além das patentes, há uma questão fundamental de como se utilizou essas patentes. E, nesse sentido, o senhor hoje representa, se é a menor sobretudo, restos da ditadura. O senhor é o resto da ditadura que vai ficar para o livro da história, porque esse resto ecoou, inclusive, nos golpistas que tentaram, no dia 8 de janeiro, aplicar, de fato, o golpe no Brasil como filhotes da ditadura. E aí, nesse sentido, o senhor pode fazer essas expressões, né? Porque, como o deputado Rogério comentou e a Jandira reforçou, há dois lados na história. De um lado, esse lado de resto da ditadura que o senhor representa, e o outro lado, que a história está se clareando e ficando cada vez mais evidente. E, nesse sentido, se os senhores e outros generais escaparam da anistia que teve pós-ditadura militar, tenho certeza que não vão escapar agora. Porque, se há justiça no Brasil, e se, de fato, houver justiça no Brasil, o senhor vai sair preso no final dessa CPMI. Porque tudo tem apontado... Presidente, aí temos que fazer o mesmo tratamento do senador Rogério. São ofensas reiteradas ao depoente. Não teve ofensa, não. O senador não pode interromper, assim, a deputada, não. A deputada está falando. Eu peço a todos que respeitem a palavra da deputada. Todo mundo fala o que quiser e responde pelo que está falando. Por favor, deputado. Então, se houver justiça no Brasil, o senhor vai sair preso no final da CPMI, porque tudo tem apontado, tudo tem apontado... O senhor respeite a minha fala, o senhor respeite a minha fala, e não há asneira nenhuma aqui. Deputado Abílio, eu estou lhe chamando a atenção pela primeira vez. Pode me chamar a atenção, presidente. Pode não. Vamos embora. Pode conseguir, deputada. Se a vossa excelência continuar nesse ritmo, eu vou providenciar que a vossa excelência vai sair do recinto agora. A vossa excelência solicita a segurança que retire o deputado Abílio do plenário. Está suspensa a reunião e o deputado Abílio vai ser retirado do plenário. O senhor... Pelo rendimento, a gente tem que só aprender e esperar ele sair. Solicita a minha saída aí. Solicita. Chega dessa palhaçada. Toda vez essa ameaça... A orientação da mesa é que, em caso de recusa do deputado se retirar do plenário, o presidente suspenderá a sessão que será reaberta até que obedecida a determinação. Sendo assim, eu peço à deputada Duda que compreenda. Eu vou interromper a sua fala. Está suspensa a sessão e nós retomaremos assim que o deputado se retirar. Caso não se retire, na próxima sessão não entrará nesse plenário. Só se eu for membro. Só se eu for membro, eu entro. Está suspensa a sessão. 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 Obrigado.